Muito bem amigos, estamos aqui no podcast do Thunder, ainda bem que vocês vieram, porque a gente estava ansioso para o dia de hoje, foi uma semana muito louca, porque aconteceram tantas coisas, e assim, tantas mudanças de rumo, e daí de repente tudo clareou e ficou tudo bem, foi uma semana muito interessante, eu voltei de dois shows com o Tatá Aeroplano lá em Goiânia e Brasília, foi tão legal, foi tão bacana, que eu só ficava lembrando assim, pô, segunda-feira tem podcast, estava ansioso por isso. Você sabe, né, que nós temos nossos apoiadores, eles são uns caras bacanas, umas minas batutas, e é muito fácil de se tornar um membro do clube do Thunder. Como? Com o Apoia-se. Tem um link aí? Igor. Tem, né? Igor. Muito bem, tem um link ali do Apoia-se, e assim, o sorteio do mês é essa biografia aqui, é a minha biografia, que eu escrevi junto com o nosso amigo Mauro Betting e Leandro e Amin, dois grandes sujeitos. Essa biografia aqui, olha, tem umas histórias bem interessantes, inclusive do nosso convidado de hoje, depois a gente vai anunciar. Também, na viagem, eu ganhei esse sintetizador aqui, olha, isso aqui, amigos, é um sintetizador, é verdade, é um sintetizador. Então, você pluga aqui o seu cabo, e daí, assim, ele, você liga uma bateria 9 volts aqui, e daí, pela luz, você faz um, é tipo um teremim, é interessantíssimo. Depois eu posso tentar fazer uma transmissão. Eu estou ansioso para dizer para vocês que, assim, para fazer parte do nosso clube, você faz a inscrição, deve ser de várias categorias de apoio, não é isso, Rafa? É isso mesmo. Mas, assim, hoje nós temos o Superchat, que você pode fazer contribuições poupudas, e também temos o QR Code para você fazer os pics. Já fez pics hoje? Tem que fazer pics. Toma bastante água e vai fazer pics. É isso aí. Vamos anunciar o nosso convidado de hoje, não é isso? Nazi, Marcos Valadão, Ridolfo. Ridolfo. Mudou, viu? É, mudou. Era Rodolfo, não é isso? Porque, na verdade, eu nasci numa ala da família... O meu antepassado, meu bisavô, chamava Carlo Ridolfo. 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 Quando ele veio para o Brasil... Calabarês. Não, esse é do Lácio, é por onde eu estou adquirindo a cidadania italiana. Eu fui criado por Calabresas, que é a minha família materna. Tá, entendi. Mas o Carlo Ridolfo, boa parte da família foi... Assim como, lembra do filme O Poderoso Chefão? Certamente. Sim, quando ele vai se inscrever e fala assim, como é o seu nome? Ele chamava Vitor Andolini. Aí eu não entendia, é Vitor Corleone. É. Então foi assim, é Ridolfo, é Rodolfo mesmo. Entendi, entendi. Que louco. E eu tive que... Tive não, né? Porque, cara, eu não vou mudar para a Itália. E não preciso disso para... Eu nunca fui, tá? Mas agora, está chegando a minha tenra idade, eu quero fazer algumas coisas logo mais que eu nunca fiz, né? Viagens. Claro. Mas, enfim, eu pensando nas minhas filhas e no meu neto... Eu tenho um neto de cinco anos, garoto. Fantástico. E pensando neles, principalmente no neto, resolvi isso já antes do Iria se separar. Primeiro o processo é mudar, ajustar o nome e lá na Itália, onde o senhor, não eu, mas o advogado, onde o meu bisavô teve seu registro de nascimento, aí mudou-se para Ridolfo. E agora, para adquirir a dupla cidadania, só que com a briga que houve entre eu, Iria, meu irmão, tudo isso ficou paralisado. É. Agora retomou novamente, senão eu já estaria... Enfim, isso também, né? Mas que barato. Isso tudo para comer uma pizza lá em Roma. Não, é que você, como sendo cidadão italiano, você tem um passaporte que abre em todas as portas, né, bicho? Menos para a Inglaterra, né? Além, continuando a minha abertura, eu devia falar que eu estou muito feliz de estar aqui, eu acompanho os seus podcasts, até falei assim, pô, esse filho da puta não me chama, pô. Porra, a gente... Porque a gente é amigo pra caralho. É, e faz tempo. Olha, eu duvido que ele tenha entrevistado... Não, duvido, não vou dizer. Dificilmente ele entrevistou uma pessoa tão amiga dele, ou pelo menos que teve tantas passagens na vida dele, e vice-versa. Sim. E vice-versa. A prova disso está aqui, ó. Aqui, aqui mesmo. Aqui já até aqueceu. E principalmente, eu até brinquei, eu falei hoje no meu Instagram, você até também retrocou, que você viu que a gente teve uma boa adesão, mas tem aquele, alguns posts que falam assim, ocultos, falam assim, essas mensagens contêm palavrão, obviamente foi gente que foi tirada de lá porque falou, porque acho que provavelmente, e eu estou acostumado com isso, porque quando eu tenho uma live minha, ou eu como convidando, ou sendo convidado, e gira em torno de algum aspecto, entendeu, de mentes libertárias que os ogros chamam de comunistas, que nós não somos, mas somos pessoas com um viés de esquerda, pelo menos no sentido de ambientalismo, divisão de renda e combate à pobreza, combate à intolerância de toda espécie. Foi esse martelo. Então, esses, eu não sei nem como definir, porque uma pessoa, eu não vou citar o nome dele, mas uma pessoa que fica perdendo o seu tempo, entendeu, ruminando, sendo um gado de um cara que não tem capacidade nem para ser boiadeiro, sempre que encontrar duas pessoas assim, de boa vontade, eles vão lá se espernear, entendeu. Entendi, ah, então esses comentários foram subtraídos. Ah, mas eu nem os vi, eu vi só uma garota assim, que falava assim, amo, 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 amo. Ah, não, 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 mas é que o próprio Instagram, não sou eu, o próprio Instagram, se ele vê que é coisa... Palavras de baixo calão? É, é, você, eles hoje, né, eles falam assim, se você quiser clicar e ver, você pode, mas eu vou dar... Não, não. Fiquem no lixo, no limbo. Porque voltaram para lá, né. Mas como eu diria o Bolinha, vamos levantar esse astral. Você foi no Bolinha? Fui duas vezes, numa ele falou isso daí, cara. Na primeira foi muito legal, a gente era o Willian, sempre foi muito travado ele fazer playback, né. Sim. Mas a gente curtia, a gente detestava fazer o Chacrinha, né. Aliás, depois eu queria conversar sobre o Leleco, que eu vi ele xingando o Dinho, o Nascimento, o Dinho Ouro Preto. O Leleco, o pai do Chacrinha, o rei do Jabá, o filho do Chacrinha, quer dizer... O filho, aham. Por que eu estava falando mesmo? Sim, porque você gosta de fazer, você não gostava de fazer... Ah, tá, com os dois Bolinha que faziam. O primeiro foi super legal, a gente todo mod lá. Sim, sim. Gravatinho, tudo, tocamos longe de tudo. Lembra que quando acabou, o Bolinha falou, visual internacional. Maravilhoso, maravilhoso, adorava o Bolinha. Aí, no segundo que a gente fez, nem lembro que música que era, acho que não foi tão legal. A gente falou assim, tem gosto pra tudo, vamos levantar esse astral agora. Está no meu documentário lá do Você Sabe Quem Eu Sou. Muito bom, cara. Eu acho que o Vamos Levantar Esse Astral não está, porque eu acho que não foi de um segundo, mas tem assim, tem gosto pra tudo aqui no Clube do Bolinha. Muito bom. Um Bolinha, até o Arrico Barnabé foi lá, né? Era um programa que abriu a porta pra todo mundo. É o que a gente tinha na época, né, Tandé? E o Chacrinha, aquele lance do Chacrinha, que na verdade é uma passagem honrosa, né? A de vocês. Do Iro. É, porque vocês não toparam fazer o jogo e seguraram a onda. Outros falaram assim, é, a gente também não. Foi lá e fizeram a parte, né? Então, cara, eu sempre falo sobre isso. A gente foi, a gente, por não se apresentar, ficou mais famoso do que quem se apresentou. É, exatamente. Eu também gosto de falar muito uma coisa, cara. Às vezes, passado todo o tempo, parece que isso foi uma coisa até de um certo machismo da gente. Machismo, não, entenda onde eu quero chegar. Ah, eu sou homem, não boto com a touquinha do Papai Noel. Sei. É que, na verdade, o clima que estava acontecendo lá era todo de uma coleira, não de uma touquinha. Sei. Foi uma situação assim. Ah, a gente já estava de contragosto lá, cara. A gente não gostava. Vocês eram arredios em relação a essas coisas. E a gente não fazia o jabá. Viu, seu Leleco? O senhor, outro dia, foi num podcast aí, chamou o Dinho Oro Preto de filho da puta. É mesmo? É, várias vezes. Vocês viram isso daí? Não vi. Várias vezes. Porque o Dinho, e olha como o cara é imbecil. Escuta a palavra dele. Porque ele falou assim, esse filho da puta aí, que falou que tinha jabá no chacrinha, nunca teve. O que tinha era o nosso show, que os artistas iam no programa e tocavam o nosso show. De graça. O cara confessou. Ele confessou, ele admitiu. Ele é uma figura sinistra. Ele é. Entendeu? Ele está em cadeira de rodas, mas ele não é o professor Xavier. Entendi. Entendeu? Um pouco mais... É. Ele está mais para o Magneto. Todo mundo que fazia, especialmente nos anos 80, do rock que eu conheço, que fez o Chacrinha, tinha esse lance de depois fazer uma série de showzinhos, assim, em bailes. Era virar, na época, Tandê, na época as bandas tinham só compacto simples. Então as bandas iam, não é pela questão de ir no subúrbio nem nada, tanto que muitas pessoas falavam assim, é, o ira elitista, não gosta de programar de auditório. A gente não gostava porque era programar, era playback, a gente não... Era travado. Quando tiveram os programas populares também ao vivo, a gente fez. Ai, o ira não gosta... Meu, todos que fizeram esses jabás, né, falavam, cara, uma coisa é você ter contato com o público popular, outra coisa é você vender para esse povo, uma coisa que é assim, compacto lado A, compacto lado B, compacto lado A, compacto lado B. As bandas tocavam, tinham duas músicas num disco, faziam um playback duas vezes seguidas. Sim. Pô, isso não é o que o público merece, o público merece um som ao vivo. Põe aí, põe equipamento. Mas daí custava caro, não valia a pena. É óbvio, cara. Era um esquemão. O ira não fez. As duas vezes que o ira foi, eu não tenho provas, tá? Mas não foi pela beleza dos meus... Porque eu era bonito quando era jovem, viu? Conhecido como o Al Patino do Rock Nacional. Agora eu estou estragadinho. Naquela época... Tá bem, tá bem. Obrigado. Tá bem. Mas não foi pelo branco dos nossos olhos que eles deixaram a gente fazer sem pagar todo esse mico, né? Então, obviamente... Vocês eram populares. A gente estava começando. Então, mas você sabe por essas e outras coisas, o ira... Por isso que eu falo assim, o ira... Muita gente fala assim, ah, a ira é uma banda injustiçada, porque era para ser tão famosa contra os titãs, como o Barão, como os Paralã, mas eu acho que não cabe isso. Eu acho que a escolha que o ira fez foi consciente, entendeu? Olha, nós vamos em vários momentos remar contra a maré e isso nos cobrou um preço. Mas um preço que a gente paga e não fica aqui chorando, ah, a gente tinha que ser mais famoso. O ira é o que é. Eu lembro que nós nos conhecemos... Eu te conheci por causa do ira, já contei essa história, tinha um consultório e daí vocês lançaram o primeiro disco e eu ouvi uma faixa no rádio e eu falei, ah, tocava no 97. E daí eu fui no show de vocês lá no Adrenaline em Rui de Ramos e eu vi e falei assim, nossa, é de verdade, olha só esses caras. Falei, cara, eu vou montar uma banda. Foi determinante. Sério? É. Que legal. Eu tinha um consultório, todos os meus amigos tinham banda, eu falei, vou montar uma banda. E naquele ano, 85, não foi isso? Sim, o primeiro disco. Eu montei minha banda. Que bom, cara. O Aerosol. E daí eu falei assim, caramba, bicho, esses caras são fodas e tal. E daí assim, comecei a persegui-los, né? Em 86, a gente fez o festival pra salvar a represa Billings. E daí, eu falei assim, fuxa, é uma auíra, né, bicho? Daí eu lembro que eu fiz contato contigo. Primeiro vocês tinham... Comigo pessoalmente ou com o empresário? Você morava na Cristiano Viana, um apartamento ali. E eu fui até lá. Primeiro pra colocar uma filipeta embaixo da sua porta. Porque vocês cantavam uma música, já estou farto do rock and roll. Não, é impossível. Não. Sim. Já estou farto do rock. Mas isso foi em 88, então. Então, não, 88... Não, não, peraí, calma. Primeiro eu entrei em contato contigo pra falar da Vex. Tá? E daí se você me passou o seu endereço, fui até lá, convencei contigo. Cristiano Viana. Isso, exatamente. Nossa, eu não lembro disso. Em frente a músicos, não é isso? Não, tu pertinho da música. A música é na Teodoro. É. É. Na esquina. É. Enfim, fui até lá, né? Você falou assim, cara, eu acho que o Irã não vai conseguir, mas é o seguinte... Conseguiu o quê? Fazer esse show. Ah, da Billings. Porque era uma roubada, era uma cachê baixida. Sim. Mas eu queria te apresentar duas alternativas. Uma delas era o Fábrica Fagos. Eu falei, o Fábrica Fagos não conheço. Aí você me deu uma fita demo, conheci os caras, fica um amigão, tocamos juntos várias vezes, eles foram fazer um show. E depois você falou assim, e tem um cara, cara, que assim, é o seguinte, é uma dupla. Taí de J1? É. Você conhece Taí de J1? Eu falei assim, não. Faz hip hop, faz rap. Ah, eu já vi uns caras dançando na São Bento, eu achei bem louco. Então, é tudo da mesma turma. Ele falou assim, é, eu posso levar isso lá e falar com o pessoal. O pessoal, obviamente, falou assim, que é uma agência, tá louco. Enfim, foi você a primeira pessoa que me falou de Taí de J1. De Fábrica Fagos, foram dois artistas que eu produzi, né, no início da carreira. Ok, Fábrica Fagos tinha um lance mais funk e tal. Meio gueto, né? É, exatamente. Misturava um pouco com rock, né? Isso, Darras e tal, Márcio Wernack. Mas daí, cara, você começou a produzir. Como é que você conheceu o Taí de velho? Como é que você chegou no universo do hip hop? Porque eu lembro de passar na São Bento e ficar olhando os caras dançando break. Eu achava que era foda, em frente ao McDonald's. Mas eu era roqueiro, então eu ficava de longe vendo e ficava, achava fascinante. Como é que você chegou nesses caras e ficou amigo deles? É, mesmo porque as pessoas hoje não têm mais, infelizmente, isso. Dava até um medo, vamos dizer, eu entendo. Porque, na verdade, todas aquelas gangues... Gangues no bom sentido, tá, gente? Hoje gangue tem uma outra noção. É, mas eles chamavam de gangue, né? Porque gangue, backspin, os outros eu não lembro direito. É, é. E eles ficavam se desafiando. E, na verdade, como era uma coisa assim... Pra quem ficava de fora, parecia uma coisa agressiva. Porque sempre chegava o líder, e o líder do backspin era o Taíde, que chegava na frente enquanto o outro tava dançando e fazia aquela cara assim, meio... Se você achava que ia sair um pau a qualquer instante naquilo lá. E, na verdade, tudo era essa misancene, entendeu? Sim. O que acontecia, Tander? É, eu discotecava no início da minha carreira, assim, 84, 83, 84, 85, não mais. Pô, a gente ganhava, eu ganhava muito pouco, né? Porque eu tinha três bandas. Tinha o Ira, tinha o Voluntários da Pátria e tinha uma banda chamada KGB, que era uma banda de covers... KGB. De covers de bandas esquerdistas, olha que louco. Maravilhoso, né? Era The Clash, The Jam, Sex Pistols, Stifler of Fingers, Specials. Tipo, punk... Sabe quem tocou? Era eu, o Gaspa, o Victor... Victor Leite. Victor Leite. E teve vários guitarristas, entre eles o... The Luke. Olha só. Até o Edgar tocou no... KGB. No KGB. Porque era a nossa forma de tocar, porque a gente não podia se apresentar sempre naqueles mesmos lugares. Isso aqui. Você tocou naquele lugar, você vai tocar depois não sei quantos meses. Exatamente. Olha, eu tenho um outro grupo. E... Mas como é que você conheceu o Taíde e a turma? Então, aí, nesse lance de discotecagem, eu comecei... Eu tinha um cara que foi muito importante na vida do Ira, que foi o produtor cultural Caíto Gomidi, e ele, às vezes, me trazia discos das idas dele para Nova York, para os Estados Unidos. Ele falou, quando chegou na minha mão, lá por volta de 84, o primeiro disco do Round MC, o primeiro single, não lembro direito, sendo um single, né, com duas músicas. Acho que deve ter sido isso. Porque já misturava guitarras com... Eu fiquei chapado com aquilo. Foi aí que eu mergulhei, lá por 84, no universo do hip-hop, que já existia o rap, né? A velha guarda, como a gente chama. Eram os MCs e os DJs. Pô, mais um Curtis Bloco, que eu sou fã, pô... Grandmaster Flash. Grandmaster Flash. E o Round MC, que já era uma nova linguagem, né? Esses caras que eu falei agora, eles eram rap. Esses já são hip-hop. E eu fiquei chapado com aquilo. E aí, a gente começou a montar uma espécie, sem querer, uma espécie de confraria. A gente ia na casa do Escova, do Escovão, aliás. Escova, deve estar vendo a gente aqui. É. Beijão pra você, cara. Grande Escova. Escova é massa. É, é um que tem que estar aqui também, pra você conversar. Traremos, traremos. E a gente se reunia na casa do Escova. Tinha o guitarrista que eu esquecia, que produzia muito, Tadeu. Tadeu, que foi produtor do Charlie Brown. Sim, claro, lógico. Era lá, e a gente ia lá, o Escova tinha uns sons de rap, de funk moderno, pá, pá. Aí um dia a gente falou assim, vamos fazer uma festa. E a gente sabia que tinha um espaço, um teatro chamado Mambembe. Espaço Mambembe. Espaço Mambembe. Ali, perto da Brahma. Sim, lá na frente do... Perto do Instituto do... Na ladeira. Série Cultural São Paulo. É, na ladeira ali. E a gente pegava, depois do teatro, e fizemos um show chamado A Festa My Baby. Rimando com Mambembe. Sim. E assim, eu discotecava o rap, o... Que outro que eu esqueci de citar, o Theo Werneck. Theo. Também estava nessa, tinha a Banda Lune. A Banda Lune. É. Ele também discotecava, o Jaimahal discotecava. Jaimahal, reggae. É, e a gente fez os primeiros shows, cara, de uma forma Mambembe, entre aspas, que a gente não tinha produção nenhuma, era totalmente independente. Era um coletivo, como hoje falam, né? Foi um dos primeiros shows, no primeiro Festa My Baby, do Escovia Máfia. Primeira presença. Não de um show inteiro. Sim. As bandas ainda tinham poucas músicas. Do Lune, da Marisa Ossi, do Theo. Sim. E aí o Taíde, quando eu... Aí o que eu fiz? Eu fui lá na São Bento pra conversar com os caras, pra eles irem lá. Claro. Curtirem, dançarem, porque era uma festa à parte. Sim. E aí, quando eu cheguei lá, de repente me chamou num canto um cara e falou assim... Ah, é certo? Sim. Meu nome é Taíde. É. Eu tenho um amigo meu que é DJ. Certo. DJ Um. A gente gostaria... Será que seria possível você gravar umas bases pra gente aí? Pra gente tocar nos bailes e tudo, etc e tal? Foi aí que eu gravei as bases e gravei a base pro Taíde pra cantar Consciência naquele dia. Dessa festa que foi a raça, né? E, cara, vou te falar. Todos foram incríveis, né? Escovei a Máfia, Lune. Mas quando o Taíde subiu no palco, irmão? É, né? Sabe aquela parte dos irmãos Caras de Pau? Sim. Que tem o James Brown cantando de coisa. Sim. Que tem uma luz em cima do John Belushi. Carisma, não é isso? Carisma. Cara, eu vi aquilo e falei... Caralho, cara. Esse cara. Esse cara. É foda. E aí, depois dessa coisa, o que aconteceu? Nós nos distanciamos. Eu gravei umas duas bases pro Taíde. Levei o Taíde. Fiz uma demozinha de duas, três músicas. Levei pra Warner, porque na época, né? O Ira era uma banda... Pô, isso foi em 87. O Ira estourado com música na novela. Era um disco que tinha envelhecimento na cidade. Flores em você, dias de luta. É, isso. E vem de novo. A gente estava bem na Warner. Aí eu levei ele como se fosse hoje. Pros diretores verem. Eu queria... Eu sabia que eles estavam interessados numa nova onda black, vamos dizer assim. Isso aqui. Tanto que depois eles contrataram o Gueto. Acho que o Looney também, né? Eu não lembro se o Looney foi da Warner. Não, mas ou então o Looney, o Looney, o Edmota, acho que foi o Warner também. Ah, Edmota tem aquela história também. Aí, quando eu mostrei pros caras, as mãos falaram assim. Olha o Nasi. O cara não está cantando, o cara está falando. Falei, não, mas isso é rap, cara. É assim mesmo. Não, ele está falando. Não, não, cara. Olha o ritmo, cara. Não, e esse barulho que tem aí? Falei, meu, isso é scratch. O que é scratch, Nasi? É uma percussão que o DJ faz com o... Mas está estragando o disco, Nasi. Putz, cara, que foda. E como eu tenho que dizer, nós saímos de lá calados, né? Eita. Só que depois, nem através do meu intermédio, o selo Eldorado, através do nosso saudoso e grande amigo, grande parceiro meu, como amigo e como produtor dos meus trabalhos solos, que foi o Wagner, né? Ele arregimentou, fez uma primeira coletânea, que é o Cultura de Rua. Você foi produtor. Das faixas do Taí. Isso. Teve vários produtores, né? É, o Escova foi um. O Escova, o Akira. É. Alguns outros eu vou esquecer, desculpa aí, galera. Acho que o... Dudu Narcóticos, Marote. Dudu Marote. É. Talvez, eu não tenho certeza. Ele estava. Código 13 ele faz. E aí, mas na verdade, foi assim, o Wagner chegou para o Taí e falou, quem que você quer que produza você? O Nasi. Demais. E o Wagner falou assim, mas cara, o Nasi é do ira, aquela banda de rock. Não, o Nasi entende desse som, entendeu? Sim. E aí, cara, foi isso, cara. Eu era a pessoa certa, no lugar certo. Sabe, Tandr, eu vou contar uma coisa para você, que se eu é a primeira vez, se não é a primeira vez, foi pouquíssima vez que eu contei. Aí aconteceu tudo isso, né? A gente já bem engajado com o Taíde. Um dia o Taíde estava na minha casa, na Cristiano Viana. Sim. Eu lembro que ligou para ele. Não tinha celular, obviamente. O Taíde chegou para mim, na minha casa, falou, cara, o Peninha está me ligando. O Peninha é o produtor. O produtor. O produtor. Pessoal muito importante na vida do ira. Foi o primeiro produtor de várias bandas, ira, o Traje, Titã. Mutantes. Os primeiros compactos. É isso. Ele fez o passado dele. É. E está querendo chamar a gente aqui. Eu não vou citar o nome do DJ, era um DJ lá da Jovem Pan. Ah, Jovem Pan. Não vou citar o nome dele, porque eu respeito ele, mas assim. E o Taíde falou assim, o que eu faço? Ele fez pedir conselhos. Você estava na indústria, né? E, cara, na boa, falei, Taíde, se você quiser fazer com esse DJ, faz, cara. Eu não sou aqui, não estava naquilo por dinheiro. Ele falou, não, Nasi, eu quero fazer com você. Entendi. Então vamos fazer o seguinte, pega o meu telefone agora, liga para o telefone do Peninha. Ligou na minha frente. Ô, Peninha, eu estou aqui na casa do Nasi, beleza? Estou só te ligando para dizer que, não, cara, eu quero fazer com ele. Certo. Beleza? Tá. Desligou o telefone. Ele abriu mão disso. E, na verdade, ele fez uma coisa boa, viu? Porque iam levar o Taíde para uma coisa que ele não era. Isso aqui aí. Claro, ele provavelmente teria estourado na Jovem Pan. Mas era num esquema que eu sabia, que era meio... Superficial. É. Ó que lindo está, ó que lindo está, eu te quero namorar, com todo respeito ao... Super pop. E aí foi que... O Taíde era uma coisa para a raiz. Exato, uma raiz, cara, entendeu? Afinal, eram 16 toneladas. E aí chegou o Eldorado. Você sabe que isso é uma crítica a um rapper que eu também produzi, né? Pois é. E aí, graças a Deus, ele foi para o Eldorado, que deu toda a liberdade, não só para eles, mas para os outros garotos. Eu lembro que eu gravei isso, cara, lá num estúdio da Eldorado, do estúdio antigo da Eldorado, que eles tinham uma... Na liberdade. Sabe onde tem a lanchonete do Estadão? Sim. Ah, sim, sim. Sim. Onde gravou o primeiro disco do Tutti Frutti. Puta, aquele estúdio é foda. É demais. A história hoje não existe mais. Sim. Enfim, o Taíde confiou. E o que aconteceu daquele disco, que é um disco histórico, excelente, né? Saiu o primeiro sucesso do rap brasileiro, foi Consciência. Sim. Né? Sim. O meu nome ia estar aí. Isso, exatamente. Sensacional. Eu lembro, Tander, que uma vez eu estava... Na época eu estava namorando a Marisa Monte, isso devia ser 89, eu desço no Rio de Janeiro para alguma coisa lá para tocar, pego um táxi, a gente tinha acabado de tocar, acho que não sei também se eu namorava, acho que eu não namorava ainda a Marisa, tinha acabado de tocar, bem que se quis e entrou, me atiriu uma pedra, que eu já tiro. Que legal, no Rio, cara, no Rio, que barato. O cara está tocando na rádio, está tocando a Marisa Monte. Que demais, que barato. E disso nós partimos para dois discos, né? Que eu produzi, que foi Pergunte a Quem Conhece, que tem Minha Mina, tem a versão mais bem produzida, com mais recursos de consciência, tem Corpo Fechado, que também fez muito sucesso, né? Que é demais, é demais. E depois produzi um disco deles chamado Hip Hop na Veia. Lembro disso. Que eu acho... 90 e... 89. 89? Ou é 89 para 90. Ah. Talvez 90. Só que aí. É, que eu acho, cara, eu produzi poucas coisas, a maior parte das produções que eu tenho são os meus discos mesmo, né? Sim. Que eu acho a melhor coisa de todas, né? Porque aí a gente entrou numa linguagem de loop, de uma coisa sombria. Aquele disco é disco para ganhar prêmio. Sim. Obviamente, ele foi o psicoacústica do... Ah, por isso que eu sei. Do Thaí de DJU. Sim. E aí, depois disso, eu fiquei muito feliz que eles seguiram a vida deles, porque eles aprenderam todas as manhas, perderam a timidez no estúdio. E isso que é bacana. Eu lembro de contar com ele várias vezes na sua casa. Sim. Porque eu saía da MTV e daí passava na sua casa, para a gente conversar. Sim. E algumas vezes o Nasi, o Nasi, o Thaí estava lá. O Humberto, acho que uma ou duas, mas o Thaí... Não, o Thaí sempre. O Thaí estava, muitas vezes, encontrei com ele lá e ficamos amigos, né? Depois ele foi morar em São Bernardo, no Iacho Grande. Eu fui até visitar ele. Conhecer a coleção de brinquedos do Thaí. Eu não sei, é? Brinquedos, cara. Sensacional. O Thaí é como se eu fosse um irmão mais novo meu. Ele é um grande figura. Sabe? E tinha vezes que eu fazia viagens muito longas. Não, digo assim. Quando eu fui para os Estados Unidos, primeira vez de tocar com o Ira, em 90. E eu trouxe para ele de lá um blaster, sabe? Sim. Tipo, faça a coisa certa. Ele ficou na minha casa. Eu falava assim, o Thaí, acho que eu tinha um bulterê na época. Eu falava, Thaí, divulgou lá. E o Thaí, acho que estava... Era muito início da carreira dele. Não sei se ele tinha casa, morava na casa da mãe. Eu não lembro direito. Falei, Thaí, me faz um favor, fica aqui em casa. Ele ficava lá. Entendeu? Sim. O Thaí é da minha família, cara. Sim. Entendeu? É uma coisa dessas malucas que você olha no seu destino. Como eu sou um iniciado em Ifá, eu sou um homem que tenho que acreditar no destino. Porque eu fui importante para ele. Mas ele não tem noção como ele foi importante para mim. Entendeu? No sentido, poxa, cara. Por que que o Thaí ia lá? O Thaí sabia que eu tinha... Que eu não era só um branquinho que eu tocava rock and roll. Porque o Thaí ouviu muito isso. Sim. Porra, cara. Você vai produzir com o cara. O cara é do rock. Entendeu? O que que é? Mas o Thaí frequentava... Não só o Thaí, como o Marcos Telesforo. Que, aliás, está saindo uma biografia sobre ele. Que era compositor. Eles iam na minha casa... Tinha muita música black e black, cara. Muitos discos de rap que eu tinha em casa e do Jimmy's Brown. Isso. Aquela caixa do Jimmy's Brown eu comprei uma igual a sua quando eu fui para Los Angeles, que eu vi na sua casa primeiro. Você sabe que a intimidade que a gente tinha é que uma vez o Thaí e o Marcão, que é o Marcos Telesforo, né? Eles me levaram... Agora eu posso porque já prescreveu, né? Sim. Puxa. Aí vem, hein? Eles me levaram em casa um cara que estava fugindo lá da Baixada, porque tinha dado uma sorra num PM. Eu falei, cara... Eu falei assim, cara, o cara precisa sumir. Pode ficar na sua casa? Fica aí, meu irmão. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Que barato. Nossa, a gente tem umas perguntas aqui. Posso fazê-las? Olha só. O Ddan Neto, ele mandou uma grana pra gente. Obrigado, cara. Valeu, mano. Dander, detalhe a história da carona para o Mike Patton com o Gastão. Ah, e você que tem conta, né? A gente estava na casa do Nars pra pegar umas prendas e o Patton ficou... Não, a gente não foi pegar prendas nenhuma, na verdade. A gente saiu do show do Feit No More, lá no Olímpia, e o Mike Patton estava querendo encontrar o pessoal do Sepultura. E daí tinha uma festa ali num bairro, ali perto da Avenida Santo Amar. Ah, e o Max também vivia na minha casa, né? Você sabe por quê, né? Sei. Inclusive, a gente salvou o cabelo dele que estava grudado na cola. Da cola. A gente conta isso daqui a pouco. Mas o lance é que, nesse dia especificamente, eu tinha carro. E daí o Gastão falou assim... Cara, a gente podia dar uma carona pra ele até a festa? Eu falei assim... Olha, eu acho que não vou ficar na festa, porque eu tinha que convidar de ir na tua casa. Mas eu posso dar uma carona pra vocês, eu deixo vocês lá. Ah, beleza. Subi no meu carrinho. Era época do boy ainda, não? Boy existia, lógico. Estava sempre... Mas ele já tinha brigado com a gente, não? Não, não. Ele estava super amiguinho. E daí, assim, eu subi no carro, eu tinha um carro muito potente, era um carro esportivo. E daí, assim, eu comecei a dirigir, o Mac Pato do meu lado direito, o Gastão atrás e um amigo do Gastão também. Ele disse assim, por favor, me livre dos fãs. Eu acho que uns carros começaram a seguir a gente. Eu falei assim, você quer mesmo que eu livre dos fãs, cara? É porque eu sou bom nisso. É, por favor, por favor, me livre dos fãs. Ele tem problemas, esse cara, né? Ele tem problemas. Muitos problemas. Eu comecei a acelerar, comecei a acelerar muito, Nasi. Muito, eu acelerei, cara. Eu acelerei naquele carro, eu cantei pneu, eu fiz o Diabo, eu fiz o Ayrton Senna, na cidade de São Paulo. E, de repente, eu percebi o seguinte, a gente estava descendo a Rebouças. O que eu fiz? Eu fiz o balãozinho ali na Marginal, entrei ali atrás do Jockey e falei assim, quer ver? Eu vou despedir esses caras agora. Entrei na sua garagem. Então, eu fiz assim, entrei na sua garagem, assim. Daí, na hora que eu parei o carro, você saiu na rua, assim. Num estadinho que eu acho que... Não, você saiu na rua, assim, e eu tinha queimado muito o pneu. Eu estava cheirando, queimado. Ah, tinha fumaça, né? É, é verdade. E aí, você fez assim, ó. Que isso, cara? Que isso? Daí, o Mark Patti falou assim, fala para o seu amigo que eu não quero o pó dele. Eu falei, o que você está dizendo, mano? O que você está falando, velho? Não, por favor, me leva para a minha festa. Eu não quero cocaína. Eu falei, o quê? Você está louco, mano? Eu vou te impedir de tomar uma surra, seu merda. O cara falou assim, vai queimar o filme. Vai queimar o filme. Eu, assim, abri o vídeo e falei assim, nazi, eu já volto. Eu não entendi nada, né? Ah, tudo bem. Dei a ré. Tudo bem. Fui cantando pneu, fui cantando pneu até a tal da casa. Cheguei na porta da casa, abri a porta e falei assim, tchau. Despejei o cara. Puta cara chata. Despejei o cara. Voltei para a sua casa e pedi desculpas ainda. Essa foi a história que, na verdade, não tinha prenda. Não tinha prenda nenhuma. O que tinha era uma impaciência por parte do rapaz que queria ir para a festa. Ele achou que a gente queria levar ele. Ele achou que você ia matar a festa. E o Sebastião. E o Sebastião. Esse aí, ele foi lá para isso mesmo. Ah, ele foi para isso mesmo. Conta aí. Eu gosto quando ele conta. Conta aí. Eu gosto quando ele conta. Ele ficou apaixonado pelo dealer, né? Ele adorou o boy, cara. Ele adorou o boy. A gente estava recebendo o Skid Row. Boy lixo ou boy? O boy, né? O boy, nosso amiginho boy. Eu sei que, assim, o Skid Row estava em alta. O Skid Row estava ameaçando Guns N' Roses, cara. O Sebastião Bay era o cara que estava batendo de frente com o Axl Rose. Só que o Sebastião Bay era mais jeitazão. O cabelo dele era muito mais bonito. Ele era alto, forte. E ele ficava horas no cabeleireiro. Um deus nórdico. Um deus nórdico. Um deus nórdico do Heavy Metal Farofa. E aí, o que aconteceu? Ele chegou na MTV e estava parado. Parou o trânsito, cara. Ele entrou, fez o que tinha que fazer. A gente se encontrou. Eu falei assim, então, cara, está afim de ir em um lugar legal? E assim, olha, a casa é. Oh, Sadonaze. Oh, yeah. Falei, então, vamos lá. Subi no meu carro, levei ele para a sua casa. Ficamos, nos tornamos grandes amigos naquela noite. Ficamos na amizade. E a minha casa, o dia que se passa, eu estou fazendo um pequeno parênteses, que ele ainda vai completar a história. A minha casa era assim, cara. Tinha hora que eu subia para o meu quarto, provavelmente com uma mina. Ou com uma mina, ou com uma mina sozinho. E a festa continuava rolando. Você lembra que meus ladrilhos, todo mundo fazia um desenho? Sim, ladrilhos, desenhos. E a gente tinha esse dealer, que era tipo drive-thru. Entendeu? Ele tinha um corcel. E era 24 horas, cara. Entendeu? É. E aí ele foi para lá. Ele foi para lá e ele adorou. E o mais curioso da história é que era uma época que estava ruim o negócio. E o boy, ele costumava fazer uns batismos com aspirinas. É. Uma coisa. Claro, isso pode vir. E daí, assim, ele falou assim, pô, meu, tem um pouco que eu vou... Eu falei, puta, boy, o cara é mó legal. Não, não, ele vai gostar, ele vai gostar. Esse filho da puta. Ele não só gostou, como adorou. Tanto que, assim, acho que uma semana depois ele ligou na MTV falar comigo, assim, cara, e aí, manda um abraço para o Nasi, manda um abraço para o boy, eu adoro vocês. Quem é o Sebastião? É! Ele ligou para agradecer, cara, aquela droga horrível. Impressionante, né? Mas tem uma ideia, tem uma história, uma lenda, que só você vai dizer, se vai, olha que eu estou aqui entrevistando ele. Ele ficou apaixonado por Sebastião Vá ou o Sebastião Vá ficou apaixonado por ele? Não, acho que ele ficou apaixonado... Pela coca? Não, o boy ficou apaixonado pelo ira, tanto que ele achou que ele ia ser o vocalista do ira. Não, o boy, mas estou falando do Sebastião Vá. Não, não, acho que não. Ele só curtiu, assim, a vibe, porque deveria ser difícil ser ele, cara. Ele é um cara... Mas ele foi muito mais despojado que o... Sim, exatamente. Sim, 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 sim. E nós entrevistamos você. Sempre um bom papo, abraço, sempre na escuta. Obrigado, Leandro, valeu, meu velho. Assim, muitas histórias, né? Tem mais uma pergunta aqui da Adriana. A Adriana pergunta, qual foi o seu maior desafio nos primeiros anos de recuperação? Estamos falando de 1997. Quando você salvou a minha vida, você salvou a sua... O seu ori salvou a sua vida, só foi a pessoa certa, no lugar certo, na situação certa. Exatamente. Explicando. Porque, cara, se eu tivesse continuado a usar, você estaria usando comigo. E a gente teria morrido já fazia tempo. A gente teria morrido. A gente deu muita sorte, hein? Estava forte. Porque esse traficante que a gente fala, que a gente está falando até com muito humor, eu nem sei se ele está vivo, mas estou falando assim, Ó, tio, você fudeu a minha vida, né? Tudo bem que eu sou o responsável maior por deixar uma pessoa como você entrar na minha intimidade. Isso é o lixo. Entendeu? Eu estou um pouco me fudendo se você está vendo isso daí. Você sabe onde eu moro. E, ó, vou dar uma de neto agora. Não, 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 não. Olha só, voltando aqui. O que você estava falando mesmo? Deixa eu explicar. A gente estava num ritmo... Nós nos conhecemos em 1990. Eduardo Chocante me levou na sua casa. Sim, o grande Chocante. Foi uma puta... Cara, eu fui na casa do nosso, gente. Pessoal, eu fui na casa do nosso, cara. Coisa simples, não é? Gente divina, gente divina pra caralho, cara. Pô, ele é mó legal, cara. Eu tinha aquela impressão de que ele disse sempre... Ah, eu estou fácil do rock and roll. Não, ele é mó legal, cara. Você namorava a Marisa Hort. Cara, a gente tinha uma namorada foda. Cara, a gente tinha uma namorada foda. Pô, ira, mano, ira. E assim... Não, a gente já falou de salvar a sua vida. É, bicho. O que aconteceu? Porque nossa amizade era... Como a gente chegou lá, a gente ficou muito amigo. Eu ia na sua casa, eu saí da MTV e ia pra sua casa. Assim, direto, direto. E assim, muitas conversas, a gente se identificou muito. São Paulinos... Ah, eu tenho que ir com o Paulino. Agora vai, Rames Rodrigues. É, isso mesmo. Rames, o grande Rames. Mas ao mesmo tempo essa nossa... Olha, eu acho incrível. Uma coisa eu tenho que dizer aqui pra vocês. A cocaína destrói tudo. Olha, destrói o seu talento, destrói a sua saúde, destrói a sua relação com as pessoas que você mais ama. Distorce tudo. E foi incrível que a cocaína não destruiu a minha amizade com o Tanda. É. E por uma... Eu acho que, como eu sou filho de Fá, eu acredito que tudo tem um destino, uma pré-destinação que você tem que... Que não é assim, ah, meu destino, meu destino. Eu acredito em pré-destinação. Aí você escolhe. Esse é o conceito da encruzilhada. Tá. Aonde vou, aonde não vou, aonde deveria ir. Isso aqui é isso. Quem eu sou, quem eu não sou, quem eu deveria ser. Que eu, por questão de, sei lá, de seis meses, foi isso? Eu procurei uma ajuda, né? Sim. Um rehab, né? Uma clínica muito boa, que é a Vila Serena. Isso. Né? Consegui, porque aí, até chegar na pergunta da sua amiga, né? Quais foram os desafios? Eu vou chegar lá. Isso. É... E quando eu saí de lá, eu era também muito amigo da sua namorada, a... A Carima. A Carima. Você namorava a irmã dela. Sim. A Serena. Que perdi também por causa de cocaína. Sim. É. É. E... E era uma pessoa que torcia muito por você, tudo. E aí, quando você já tava indo lá, pô... Que você tinha chegado nas coisas mais pesadas, né? Eu tava acabado. Não precisa falar mais do que... É. E, cara, por isso que eu falo, não foi eu que salvei a sua vida. Foi você que salvou a sua vida. Eu fui a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Porque eu pude, eu sabia o que você... Eu falo, ó, quanto tempo que eu não fiquei assim. Vamos lá, vamos lá, tio. Eu falei perfeitamente, você me ligasse, saiu da clínica, ligou pra mim e falou assim, Thunder, é o seguinte, conheci um lugar. Eu falei assim, ainda bem. Eu falei assim, é, então, mas eu acho que você podia conhecer também. Eu falei assim, é, um dia eu vou lá. Não, um dia não, sábado. Eu já combinei tudo com a sua família, sábado. É verdade isso, né? É. E daí eu fui lá e falei, não, eu não quero ficar aqui. Eu vou perder meus direitos políticos. Eu falei, que merda. É difícil, cara. Eu corri pro N.A. Mas daí, depois do terceiro dia, que eu falei assim, nossa, eu tô limpo, eu tô limpo. De uma vontade. Você foi antes do N.A. Eu fui antes do N.A. Eu fui conhecer lá e falei assim, não quero ficar aqui. As pessoas, ah, eu tenho, eu tenho. Não, minha carreira. É difícil. Carreira, não tinha carreira nenhuma mais. Daí, assim, eu lembro que eu fiquei com muita vontade e falei assim, me leva pra Vila Serena. E aí, a Adriana me levou pra Vila Serena. Eu fui lá. E assim, você, você foi o cara. Mas posso falar, Tander, tanto eu... Mas os desafios do começo da recuperação. Eu quero falar sobre nós dois. É, porque você tem um fenômeno neurológico, né? Você é mais médico, né? Então, um pouco médico. Você é um dentista. Cabeça e pescoço. Sim. A gente tem, quando você para... Por que você vai pra um hey-hab? Pra você ficar num ambiente controlado pra sua crise inicial de abstinência. Abstemia, né? Abstinência. Abstinência, é. É difícil os primeiros dias. Assim como você quis sair, eu quis sair. Por quê? Porque você tá numa crise de abstinência, garoto. E você... Você vai lá. E o mundo é estranho. O mundo fica estranho, né? Tudo. Eu não posso. Ai, eu briguei lá com gente também. Ai, eu quero trazer, eu quero escrever letras. Não, o Nazi. O Nazi ficou lá de fora. É o Marcos que tá aqui. O Tander ficou lá. É o Luiz que tá aqui dentro. E você não aceita isso no começo. Porque você tá pilhata, com raiva de parar de usar. Exatamente. É uma coisa subconsciente. Mas, cara, poucas... Eu não vou citar nomes, né? Mas eu tenho vários amigos famosos, entendeu? Que eu tentei dar o mesmo toque, vai se internar, ou vai em um grupo. Sim. Qual a grande dificuldade? Que eu, sinceramente, vou falar que eu não tive. Porque, na época, vou falar a verdade, na época que você se internou, você era muito mais famoso que eu. Ai, tava na TV, né? Tava na Globo, né? Na TV. Você tava na Globo, cara. Você tava sendo preparado pra seu novo Chacrinha. Você tinha o Thunderdog. Você tem o programa de sábado. É, isso é. Então, eu imagino, se pra mim, que eu estava assim, isso foi em... 97. 97. Cara, eu tava numa fase da carreira, se não decadente, obscura. Tava difícil, né? Não, eu não tinha a fama que eu tinha nos anos 80. Então, era mais fácil, mas eu nunca teria problema. Sentar a minha bunda numa mesa, numa cadeira de... Um grupo anônimo, né? E falar sobre a minha história. Mas eu acredito que as pessoas, a maior parte das pessoas, tem esse problema. Principalmente quando são famosas. Entendeu? Porque elas sentem isso, né? Também de dispersar o personagem, etc. Mas aí, respondendo a pergunta. O primeiro, né? O começo. A crise de abstinência. Que mesmo depois que você vai pra lá, por exemplo, eu, no meu caso, cara, eu saí, eu fiquei os... Por incrível que pareça, viu, senhores? Eu fiquei os 28 dias mínimos. Eu tive alta. Você ficou 28? Eu fiquei 28. Eu tive um prolongamento, eu fiquei uma semana a mais. Você foi rebelde. Eles falaram que eu não estava pronto. É. E se eles falam, acabou? Provavelmente não estava mesmo. Acabou. Acabou. Eu consegui. Entendeu? E sair de lá, já direto indo pro mundo da ativa, como a gente fala. Né? Show. Estúdio. Vai ser em grupo direto, né? Sim. Em grupo direto, cara. Até coordenei. É. Meu nome é Marcos Faladão Rodolfo. Sou um amigo da cooperação. É graças a um poder superior. Um pouquinho da minha boa vontade. Eu estou abrindo essa sala, né? Só por hoje. É. Naquele grupo lá. A gente precisa falar o nome. É. E acho que já perguntaram. Isso já ajudou, né? Agora, por exemplo... Você levou a sério. Sim. E você também levou a sério. Sim, mãe. Você levou até mais sério do que eu. Porque você começou a terminar as coisas. Açúcar, cigarro, tudo. É, eu parei de fumar depois de um ano. É verdade. Eu não sou um exemplo de recuperação, meus amigos. Não procurem. Entendeu? Mas eu não uso cocaína. Em nenhuma quantidade. Em nenhuma espécie. Em nenhuma forma. Desde 26 de abril de 1997. Só por hoje. Sim. Porque esse foi o meu inferno. Ah, vou ter fumar maconha lá. Ah, voltei de fumar maconha aqui. Bebê. Fiquei três anos sem beber. Vou ter bebê. Meu. Nada se compara à destruição que a cocaína, o crack, né? E as novas drogas que estão vindo assim. Graças a Deus! Imagina se a gente estivesse na ativa hoje. Lastimável, lastimável. Seria terrível. Do jeito que a gente era. É. Compulsivo? É. Até aproveitando isso da sua pergunta, eu acho que teve uma pessoa que comprou muito a história dos cachorros, um Carlinhos Bartolini, né? Ah, é verdade! Essa história foi maravilhosa. Foi o Gabriel Tomás que contou essa história, que você estava gravando um disco do Ira. Ele estava começando a fazer o Autoramas e você foi lá e daí você tinha comprado um celular e daí... Desses detalhes eu não lembro. Você tinha comprado um celular e daí você foi passear na piscina ali que tinha no estúdio do Carlinhos. Quem que te contou essa versão? O Gabriel Tomás. Quem é o Gabriel Tomás? O Dr. Amas! Ah, sim, o Gabriel. O Dr. Amas. Sim. Mas ele estava lá aquele dia? Ele falou que estava. E daí ele falou o seguinte, que você estava no telefone e daí veio o cachorro. Que foi para cima de você. Era um cachorro raivosíssimo. Cachorro? Chamava Hitler. O cachorro chamado Hitler. Posso contar a história? E daí ele disse que você mergulhou na piscina com o celular. Isso foram duas vezes, cara. Duas vezes? Duas vezes. Dois celulares? Dois cachorros. Não, eu quero a dupla. Um chamava Atila e outro chamava Hitler. Isso, isso. Ele falou do Hitler. O Carlos Bartolini, ex-guitarrista do Traje. Grande produtor. Grande produtor. Fez um disco que ganhou prêmio, um disco do Ira chamado Você Não Sabe Quem Eu Sou, que ganhou prêmio pela APCA. Associação Paulista de Críticos de Arte. Exatamente. Simplesmente isso. De melhor disco de rock. É. E ele tinha, cara. E a gente produzia na casa dele. Então tinha assim. Grande Aviana? Tá me ouvindo assim? Grande Aviana. É. Tinha o estúdio sem trava. O estúdio. Aí tinha uma rampinha de grama aqui, subindo. Tinha um platô, tinha uma piscina. E aqui do lado a casa do Carlinhos. Primeiro problema com os cachorros. Eram dois hotviles. Não era cachorro. É, eram gigantes. Eram os hotviles gigantes. Um chamava Hitler e o outro Atila. É. Eu lembro de um dia. O Uno. Primeiro embrólio. Embrólio não. Primeiro terror. Sim. A gente acabou uma gravação lá. Subimos lá pro Carlinhos. E também já era um problema pra mim. Tinha saído de uma clínica. E todo mundo lá. É. É assim. É verdade. É verdade. Entendeu? E eu lá, né? Vamos lá, né? Atila. Vamos conversar, Atila. Aí ele falou, agora vamos embora, né? O Ira todo lá dentro da casa. Vamos embora. Tá? Vamos sair. Aí os dois cachorros assim. Do lado de fora. Isso, isso. E como que a gente vai ser Carlinhos? Vai lá. Achamos. Nem o Carlinhos conseguia controlar os cachorros. Isso aqui. Sabe assim? O cara babando. Sim. Aqueles cães do... Eles só obedeciam o caseiro. E eu falei assim, Carlinhos, mas esse cachorro é seu, cara. Entendeu? Você já deu o nome desses pro cachorro. Você já estigmatizou os coitados. Com vontade. A gente só conseguiu sair quando chegou o caseiro e levou os cachorros. Nossa. Aí essa da piscina, eu tinha esquecido, cara. Realmente teve uma vez que eu pulei na... Que eu subi aquela parte. O cachorro veio em cima de mim e eu pulei na piscina. Mas teve uma terceira vez. Não, sério? Essa que eu fiquei, cara. Aí eu ameacei todo mundo. Depois essa da piscina, que... E olha, o cachorro quase pulou na piscina. Você é louco. Eu fiquei gritando. O cachorro sabe nadar. Sabe quando o cachorro fica assim na beira da piscina? Aham. Aham. Eu falei assim, pelo amor, se o cachorro pular aqui, eu faço o quê? Tá fudido. A terceira foi a pior. Terceira? Eu cheguei lá, desculpa. Caralho. Eu cheguei lá na casa. Aí entrei no estúdio. Não tinha ninguém. Aí eu falei, vou subir lá no canto do Caninhos. Acho que fui lá pra... Não sei o que grava. Quando eu subi lá, estavam os dois cachorros soltos. Eles me olharam. Sabe assim? Agora vai. Sim, câmera lenta. Quando eu abri a porta do estúdio e fechei, eu te juro, a caixa do cachorro tava aqui. Isso é louco. Aí tinha uma janela aqui. O outro cachorro subiu e ficou na janela assim. Meu nome é Atila. Cara, imagina eu. Um adicto. Eu não tava limpo. Quanto tempo? Eu tava limpo uns dois, três meses. Eu entrei no... Eu te juro, na época, hoje eu não sou mais, viu, gente? Na época eu tinha arma em casa. Eu liguei pro carinho e falei assim. Cara, próxima vez que eu for no estúdio, eu vou armado. Se esse cachorro chegar aqui, eu meto uma bala na cabeça. E não venham me encher o saco, tá? Por causa disso. Porque se você for pegar dois hotvars daquele tamanho, com sangue no olho... Ah, meu filho. Se vira... Se vira... Eu meto bala. Se vira hambúrguer. Aí virou um negócio. Pelo amor de Deus, gente. Você é louco. Aí voltando na questão... Hitler. De como foi a recuperação. Ela é toda muito sensível. Você sabe disso, Tânio. Não é em dois, três meses. É. Leva anos, cara. É, exatamente. Leva anos pra você se adaptar, pra você se sentir. E você também se sentir como é que você... Na base num mundo que a gente vive, que é o mundo das artes. Sim. Da balada. Do rock'n'roll. Pra se sentir como é. Muita bajuração. Adequado. É, eu sei, velho. Porque no começo, essa é a grande dificuldade. Todo mundo mandando brasa e a gente não. Ou é, ou você vai... Por mais que eu peguei muita mina assim, viu, cara? Uma coisa eu aprendi assim. Pegar, desculpa pelo termo, mas não pode falar assim. Eu me dei muito bem na noite. Sim. Porque você chega... Eu sobro, passei quase três anos sem beber. Exato. Você chega num lugar, os caras são tudo doidos, doidos. Aí as meninas estão assim, que saco desses caras doidos. É, não para de falar, não para de ir no banheiro. Aí vocês veem um cara assim na beira do balcão, tomando uma Coca-Cola. Exato. Com um ar de sapiência. Sim. Aí você troca uma ideia. Com suas faculdades mentais. Você troca uma ideia com a garota e a garota chega e fala assim, pô, que que eu tô com com esse bosta aqui? É. Esse cara aqui, deixa eu sair com ele, né? Exatamente. Então, ó, a sobriedade tem suas vantagens, viu? Mas é difícil, né, Nath? É difícil demais. Bate uma raiva, né? Sabe, para largar o cigarro eu fiquei com muita raiva também. Eu passei um ano com toda a raiva do mundo. Cigarro também é uma coisa muito difícil. Não falei, peraí. Muito difícil, não. Talvez ela seja das mais difíceis, se não for a mais. Claudio Marques, boa noite, lendas. Nossa. Ok. Sábado eu vou ao show do Ira, em Mococa. Portanto, devidamente uma bandeira do nosso São Paulo Futebol Clube vai ser foda. Ele vai levar a bandeira. Legal. Aê, muito bem, Claudio Marques. Muito bem, muito bem, muito bem. O que você anda escutando atualmente, Nath? Você é um cara dos clássicos. Sim. Mas alguma novidade? Nova, não. Só os clássicos. Só os clássicos, cara. Blues, jazz, música africana. Só music. Entendeu? Eu gostei. Para falar que eu não ouvi nada moderno que eu gostei, por mais que a gente já está tão criticado. Como é aquela banda aqui de garotos que imitam o Led Zeppelin? Ah, como eles se chamam mesmo? Greta Van Flit. Greta Van Flit. Não, eu vi e falei, não acredito. Parece mesmo o Led Zeppelin. É, descaradamente o Led Zeppelin. Mas assim, e todo mundo agora, depois da surpresa inicial, estou andando meter o pau, mas eu falo assim, cara, não é muito mais legal uns garotos que podiam estar montando uma banda de emo tocar em Led Zeppelin? Não sei exatamente o emo, mas assim, eu já ouvi coisas muito ruins de rock and roll. Eu odeio o emo. Ok. Tudo bem, Nassi. Você já percebeu que eu e nós temos uns chiques parecidos? Que a gente conviveu tanto tempo, não é verdade? Que a gente tira um sarro, meu, um do... Não é tirar sarro. Eu peguei muita coisa do Thunder. Vocês não têm ideia. Dando um pouco de assunto, por favor. Mude, por favor, não tem assunto, garoto. Fala sobre o projeto Nassi e os Irmãos do Blues. Eu acompanhei esse projeto de perto, vi apresentações maravilhosas e vi gravações incríveis. Inclusive levei no meu programa Nassi e os Irmãos do Blues. O Ira não foi. O Nassi e os Irmãos do Blues foi, cara. Olha, você mandava na Globo. Eu não mandava nada. Não mandava. O cara chamou o Nassi solo cantando blues na Rede Globo no sábado de tarde, mano. Sensacional. Aquele projeto era incrível, porque você era conhecedor. E a gente foi de Kombi para lá. É nada. A produção era ruim. Eu acho que foi na Kombi também. Era uma banda gigante. Era uma banda gigante, velho. Talvez teve passagem de avião para mim. Agora eu não sei. Eu acho que sim. Mas agora foi uma Kombi. Mas era uma banda grande. Era o Vitor na bateria. Era o Vitor na bateria. Agora... Não, não, não. Eu acho que era o Chernevi. Era o Chernevi. Era o Chernevi. Mas primeiro foi o Vitor. Tanto que ele reclamou. Foi numa Kombi. Ele reclamou. Com razão, né? Um abraço, Chernevi. Está lá com os mutantes. Maravilhoso. Mas assim, era um projeto incrível. Você levava aquilo muito a sério. E você fazia... Ainda não. Eu queria chegar nesse ponto. Boa pergunta. Obrigado, amigo. De quem fez essa pergunta mesmo? Enfim. É uma boa pergunta. Porque se... Sebastião Bá. Nos anos 80, você tinha o Ira, o Voluntários da Pátria, se fazia o KGB e tal. E aí discotecava. E daí teve um momento que vocês tiveram que falar assim, não, peraí. Nós temos que concentrar forças no Ira, porque o Ira tem uma gravadora, tem uma carreira, tem um disco de sucesso, tem dois discos de sucesso. A gente tem que concentrar as coisas. Mas você sempre teve trabalhos paralelos. Eu e o Edgar também. Eu e o Edgar também. O Edgar fez o Amigos Invisíveis e você fez os Irmãos do Bud. O Gaspar tinha uma banda de... De rock a bela. De surf music. Ah, de surf music primeiro, é. Você, com os Irmãos do Bruce, você levava aquilo muito a sério. Sim. Você que era grande conhecedor de Bruce e queria tocar Bruce. E daí, assim, você montou uma puta banda, velho. Era uma orquestra de Bruce. Eu vi vocês num festival, nesse café. Sim. Aquilo foi foda. Mas tanto que eu gravei aquilo que foi o meu segundo disco lançado, que chama Uma Noite com... Não. Os Brutos Também Amam. Os Brutos Também Amam. Então, quem que é o... É o grande Kim. É verdade. Grande guitarista. Johnny Boy. Já estava entrando, né? Quem iria que o Johnny Boy, né? De músico dos Irmãos do Blues, se tornaria essa peça fundamental hoje no Ira, né? É verdade. Grande Johnny Boy. É um dos músicos que eu mais admiro. Um dos maiores músicos que eu conheci em toda a minha vida. E fala um português correto. Exato. Johnny Boy é foda. Johnny Boy é... Gostamos de você, Johnny Boy. Ah, mas você me perguntou sobre... Sobre os Blues, né, cara? Então, deixa eu explicar. O início da minha carreira... Sim. Nas e os Irmãos do Blues era uma grife. Tanto que os músicos de disco pra disco mudavam mesmo, porque a agenda do Ira sempre foi muito grande. Eu nunca pude sustentar uma banda dessa. Primeira vez que eu vi o Maestro Tiquinho foi nos Irmãos do Blues. Ah, Tiquinho já não... O Hugo Rory. Na vez que eu vi o Hugo Rory foi lá. Tantos outros que eu tenho, pô. Sim. É verdade. Kim, Manu Bap. É. Manu Bap. Vou esquecer outros, me desculpa. Serginho Duarte. Sim. Entendeu? Só que em 2006, eu decidi que tinha que... Eu fiz três discos puristas de Blues. Sim. Uma noite com Nas e os Irmãos do Blues. Isso. Tinitos. Os Blues também amam, Tinitos. Com o do Peninha. É. E um outro, num outro selo, que foi o Pera Tipan, que é o Rei da Cocada Preta. Sim. Em 2006, eu resolvo lançar um disco, que não é só... Esses três são puristas. É só todas as vertentes do Blues. Sim. Tá? Depois eu resolvo fazer uma coisa um pouco mais aberta, né? Tipo... Eu lembro. Misturando rock, rap, hip-hop, a linguagem e tudo. Que foi um dos discos mais elogiados da minha carreira solo, que é Onde Os Anjos Não Oso Pisar. Sim. Em que ano foi isso? Isso foi em 2006. Tá. A partir daí, Vida Solo. Nase. Isso que é Nase, Nase, Nase. Tanto que eu estou lançando agora. Ahá! Agora sim, amiguinhos. Veja bem. Dia 18 sai meu primeiro... É... Single. Que é a primeira vez. Está ao vivo, né? Obviamente. Sim, está ao vivo. Então, vou dar em primeira mão, assim. Eu já tinha anunciado que era uma versão em Blues de um clássico do Ira. É uma versão Blues de Dias de Luta. Feito com o grande guitarrista Igor Prado e seu trio, tá? Eu sou suspeito pra falar, né? Está sensacional. É difícil. Fiz uma música... Porque eu sempre pensei nisso, né? Dias de Luta, ela tem uma letra meio melancólica. Ela é em tom menor, uma parte. Entendeu? Eu sempre pensei, nossa, isso daí daria um grande blues. Remuí isso durante muito tempo. Até encontrar o parceiro ideal, que foi o Igor. Esse meu disco novo que eu estou lançando. Igor! Igor! Mais um Igor. Eu estou fazendo diferente dos meus outros discos. Não é uma banda fixa. Estão gravados com músicos diferentes. Convidades. Mandas diferentes. Agrupamentos musicais. Coletivos musicais, né? Isso aqui, isso aqui. E esse está sendo lançado agora dia 18, tá? Pela Dito, né? Então vai estar em todas as plataformas gerais. E agora, hoje, eu lancei ano passado, em 2020, um projeto chamado Nas e os Spoilers, né? Que foram seis músicas que eu lancei. Aí, nesse sentido, assim, eu... Eu lembro desse projeto. Aí foi uma coisa bem voltada para... Mas eram músicas autorais? Mas e todas. Eram covers? Não, não, eram todas autorais. Não eram autorais. Todas autorais. E com essa banda, e essa foi um mergulho meu, numa linguagem meio britânica. Mode. Entendeu? Pô, teve participações incríveis internacionais. O baterista do... Como é que é o nome? Do cara que tocou... Tocou com... Agora esqueci. Bom... Vamos editar. Eu vou lembrar e vou falar aqui no meio. Dá para editar? Não dá para editar. Não, é ouvir. Não. O Steve White. Steve White, o baterista do Style Consul, que toca com um... É, ele gravou duas músicas. Caramba. Como é que você conseguiu isso? Através do nosso garoto, John Zanney, que é dos spoilers. Tocou o escudinho. Ele fez algumas turnês. Então, teve alguns músicos. Teve o... Vários músicos incríveis, que agora eu esqueci um pouquinho o nome. Mas o cara que tocou no Style Consul, naquela banda do Ruivinho, como é que é o nome lá? É... Red... Vamos, vamos, meu amigo. Por favor. Enfim. Sim. 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 Sim, é verdade. Enfim. Está lá. Está tudo no Spotify. Agora guarda o meu trabalho. Espera aí. Esse disco é de 2020 ou 2022? Esse é de 2022. Só ano passado. Sim, sim. Entendeu? Dos spoilers. Nas e os spoilers. Nas e os spoilers. Esse é Sonase. Tá, entendi. E você está preparando um disco novo, é isso? Não, já estou. Já está feito. Já está pronto? Já está... É, ainda está faltando as últimas mixagens. Mas ele já está pronto. Você acompanha as mixagens? Sim, claro. Você gosta de fazer isso? Sim. Você se diverte fazendo isso? Você fica torcendo as músicas e voltando no dia seguinte e fala assim, é mais um DBzinho aqui de guitarra? Você não faz isso? Não, 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 não. Eu sou muito prático, cara. Eu acho que... Sabe, eu aprendi uma coisa com um grande produtor, que, aliás, produziu três faixas desse disco, que é o Marcelo Susequinde. Uau! Você é louco! Ele produziu vários discos do Ira, né? Produziu o Ao Vivo MTV, o Isso é Amor e o Entre Seus Rins. Ao Vivo MTV, eu tenho um dedinho nesse disco. Sim, eu tenho. Eu sei que sim. E assim, ele gravou três... 2000, 2001. 2001. 2001. Ou 2000. 2001. Eu lembro que eu apresentei esse show. Não, a 2000. Eu apresentei esse show. 2000 porque 2001 é o Entre Seus Rins. Sim. Eu lembro que a gente estava no estúdio quando viu na televisão as torres gêmeas serem vazadas. Sim, porém eu tenho uma memória melhor que a sua, porque em 2000 realmente vocês gravaram lá no Memorial da América Latina. Eu apresentei esse show. Sim, 2000. E depois vocês ganharam o disco de ouro, prata, no meu programa no Supernova. Ha! Ha! E depois vocês gravaram entre seus rins. Sim. É verdade. E também tem uma história, você sabe, né? Não. Lá que eu fui lá... Ah, porque você queria ouvir... Posso contar? Por favor, essa história é maravilhosa, porque aqueles burocratas... Sérgio Martins já me definiu como o último rebelde do rock, é mesmo. O último e já me aposentei também. Sim. Tá? Quem foi, quem viu, viu. Quem não viu, não viu mais. Nunca mais existia um cara que nem eu, que nem o Chorão, entendeu? Que Deus o Tenho, entendeu? Aí ele foi lá no seu programa, pra gravar esse disco ao vivo, do ao vivo. Vocês ganharam um exemplar do disco de ouro. Aí o Edgar, eu não critico ele por isso, essa besteira. Se eu tivesse tido a oportunidade, eu falaria a mesma coisa que ele. Ele pegou o disco. É, tem um disco que eu só falava assim, opa, já é meu. Só. Aí eu cheguei pra produção... Dito no quadro, assim, né? É. Cheguei lá pra produção, da minha produção, da produção da MTV, falei, não, não, depois a gravadora manda pra você. Manda pra você. É, tá bom. Aí fiquei cobrando, 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 cobrando. E ficando mais irritado. E ficando mais irritado. E ficando empresário, comprando, cobrando. E ficando puto. Aí mandava. Eu lembro que eu tava num show no interior de São Paulo, de falar aqui. Lembro que eu tava num show no interior de São Paulo e chegou pra depois, sei lá, de dois meses. Aí chegou assim, desse tamanhinho, assim, praticamente o disco. Falei, o que que é isso aí? É. Não, é o seu. Também minha infantilidade, um pouco branco. Não, eu quero daquele tamanho. Não, era uma questão de honra, pode o disco. Aí comecei a cobrar o meu irmão. Cadê meu disco? Não quero igual. Calma, calma. Eu falei várias vezes. Um dia eu liguei pro meu irmão e falei assim, eu estou indo fazer uma caminhada pra USP. Já resolveu? Não, não resolvi. Eu estou resolvendo aqui. Não brigue comigo. Tá bom. Eu estou dando uma volta na USP. Se quando eu voltar não tiver resposta, aí vai ser a minha maneira. Tá bom? Oh, não me ameace. Não me ame... Não estou ameaçado. Estou ameaçado. Você fez a caminhada. Você se encaixou. Voltei. Nada. E aí? Você não me ameaça. Chamei meu taxista, que eu sempre tenho um taxista. Ele sempre tem um taxista, gente. Eu não dirijo, viu, garoto? É verdade, é verdade. Fui lá, entrei na porta da Abril. Falei, espera aí. Abriu discos. Abriu. Que era o disco do Ida, né? Eu disse, foi, mas lá abriu. É. Por outro taxista lá. Aí entrei na Abril. Oi, Inácio. Oi, Inácio. Oi, Inácio. Aí cheguei na sala de entrevista, que tinham todos os discos de ouro. Que, assim como o artista e o produtor ganha, a gravadora ganha também. É. Aí eu entrei lá dentro. Meu pequenininho. Meu pequenininho, eu dei na porta da recepção. Toma, mas o que é isso, Inácio? Não, segura aí. Aí entrei na sala, peguei o meu. O que é isso, Inácio? Lá, 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 lá. Tchau. Entra ali no táxi, tchau. Depois, o que que você fez? Os caras viram que você roubou. Roubar? Como é que eu posso roubar uma coisa que é minha? Que é o nome de quem tá lá? Não, eu dei um puta fuso aí na galera. Eu imagino, eu imagino. Bom, aquela gravadora também não foi muito longe, né? É verdade, sim. Você sabe isso. O Leleco, o Marcos Mainá. Nem essa, nem aquela outra. Que nós gravamos nos nossos... Que nem lembro do nome, sabe, desgraça. Você não acabou gravando, eu gravei. Eu ia gravar um disco, o segundo disco dos devotes. O Nasi falou assim, olha, tem uma gravadora, bicho. Os caras querem, eu vou te indicar lá. Eu falei, beleza. Queria gravar um disco. Que eu ia gravar meu disco, o Sol e tava levando a música. Daí assim, então tá, Nasi, você vai ser o produtor. Tá, beleza. Daí vamos lá. Daí conversa com os produtores. Que besta. A gente ficou anos sem se falar por causa disso, né? Tem uma nova página. Mas enfim... Tá, conta a história aí. Vamos, vamos, vamos fazer um disco. Vamos, vamos fazer um disco. Então, Nasi, você é o produtor. Nasi é o produtor. Eu vou chamar meu amigo Apolo. Apolo 9. Você tirou uma sarra, Apolo. Hum, você já entendia. O projeto Apolo, né? Enfim... Ele não tinha um estúdio ainda que ele tinha. Ele tava improvisando um estúdio. Você falou assim, estamos vendo tudo isso aí. Vai comigo. Eu falei assim, beleza, você é o produtor. Eu sou o artista. Eu tinha um problema sério na época com a minha banda. Você se lembra disso. A minha banda era um problema. Eu tinha um problema com a minha banda. Todas as bandas são um problema, meu amigo. É, e daí assim, eu tinha que lidar com a banda. E você assim, você cuidando lá com a Apolo. Daí os caras acabaram de me ligar assim, então, quero conhecer o estúdio. Eu falei assim, olha, eu não sei. Pergunta pro Nasi. Não, não, eu quero ir lá no estúdio. Eu falei assim, olha, eu não fui no estúdio. Eu sei que é lá no centro da cidade. Nós vamos descobrir o endereço. Diz que eles foram lá, a gente chegaram no estúdio, olhando no estúdio. Jamais produziremos um disco nesse estúdio. Jamais. Diga ao Nasi que não fico. Daí você ficou putaço. E falou assim. Você virou o Hitler. Não, o Hitler não, o Atila. Você virou o Atila. Você virou o Atila. E daí ele falou assim. Daí eu falei, caralho, e agora? Daí você me ligou. Fiquei puto com você, porque eu achei que você não deu o respaldo. Sabe aquela coisa de jogador de futebol? Quem tinha assinado o contrato era eu. Eu tinha que fazer um porra de um disco. Caralho, Nasi, volta, Nasi, volta. Não, eu não vou voltar. Eu contei contigo na USP. Eu tava correndo. A gente conhece se falar, acho que uns dois anos. Eu passei pra você e falei, Nasi, vamos conversar. Você é assim, eu... Sai daqui. Posso? E foi embora. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Ele quer falar comigo. Meu amigo. Júnior, Júnior. Edgar, fala com ele. Não, ele é assim mesmo. Nossa, que foda. Quando vocês gravaram o Acústica MTV? Em que ano? 2004. 2004? Não, isso foi depois, né? Quando vocês gravaram o Acústica MTV? 2004. Responda a minha pergunta. 2004. Muito bem. Vocês fizeram uma turnê fantástica. Não, mas a gente não tinha... Não se falava ainda. Ah, não falava? Não. Ah, eu lembro de um dia que eu cheguei num hotel no Rio de Janeiro. Exatamente. Estava na recepção. Todo mundo te cumprimentou e eu passei assim. Exatamente. Dei a egípcia que falou isso. Exatamente. Alguém me convidou para assistir vocês no... Na Urca, eu acho. Noites Cariocas. Ela ainda chamava isso? Não sei. Enfim. E eu fui. Mas acho que depois disso eu te liguei. Não, não, não. Não foi bem assim. Demorou mais tempo. Sim, demorou algum tempo. Anyway. E eu falei, o cara ainda está com isso na cabeça, pelo amor de Deus. Besteira, né? Fala com ele. Já falei. Aí eu encontrei com o teu irmão no jogo de São Paulo. Fala com ele. Já falei. Então, enfim. Eu falei assim, ele tem que decantar. E você decantou. E um dia você me liga e fala assim, então, cara, que merda, né? Eu falei assim, pois é. E aí ficou tudo bem? A gravadora também fechou. Eles levaram o Ultraman para lá, levaram a Cris de Vasculades para lá e também fechou a gravadora. Então, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Inevitável o acidente. Não vamos citar o nome, né? Sem nome, sem nome. Mas, por isso não citar o nome, a gente pode falar. Alguma coisa estranha acontecia lá. Tinha um produtor que era o ex-marido da Anna Butler, um inglês. Você conheceu ele? Não. Mas você já ouviu falar. Anna Butler, eu sei quem é. É. Bom, enfim. Anyway, como você disse. É. E quando a gente chegou lá, tinha esse inglês, que eu acho que tinha um padrão. Aí entrou outra coisa. Eu acho, cara. Olha, eu teria feito um puta disco seu. Eu tenho certeza disso. Com a Apollo. Tanto que hoje o Apollo, olha que o Apollo e o Jeff hoje não há nove. É um fodão, um fodão. É um fodão, um atocicado. Obrigado. Eu senti, sabe o que eu acho que eu fiquei meio irritado? Que você, pô, você sempre foi um cara irreverente. Eu senti que você, ó, momento, né? Verdade. Verdade. Eu senti que você não acreditou no meu taco. Não é verdade. É, eu nunca ia te levar pra uma roubada. Não é verdade. Não fui eu. Tanto que depois eu gravei, não naquele estúdio no centro da cidade. Eu gravei Onde Os Anjos Não Onze, o Pisaco. Não é ele produzindo. O mais elogiado da minha carreira. E ele foi o produtor. Ele foi o produtor. Eu sei. Já num outro lugar. Eu sei. Entendeu? Mas enfim. Mas não fui eu, foram eles. É. Eles falaram assim, você jamais gravará naquele estúdio. Tanto que eles me mandaram gravar no Midas. Na verdade, nem eu fui nesse estúdio. Eu sei, mas eles me mandaram gravar no Midas. Que eu cheguei no Midas e falei assim, nossa, parece um shopping center. É, aí que tá, senhora. Sabe o que é? Sabe. Já que a gente não citou o nome de ninguém, o disco não saiu, né? O disco saiu. Saiu pra esse selo? Saiu pra esse selo. Ah, então eu não posso falar. Saiu pra esse selo. E daí, assim, o mais interessante é que quando a gravadora fechou as portas, eu falei, pô, eu liguei pra uma pessoa da gravadora que fazia a assessoria de imprensa, que é uma gruta fantástica, a Lê, maravilhosa. A Lê, eu queria pegar uns discos, porque eu não tenho discos. Ah, Tander, olha, eu sei o seguinte, fechou e um cara lá, que trabalhava lá, lembra da tal pessoa? Ah, vagamente. Ele comprou todo o espólio. Tá tudo com ele. Sentei o telefone dele. Tenho. Liguei pra ele. Alô, seu fulano, tudo bem? Aqui é o Tander. Lembra, eu gravei um disco lá naquela gravadora, eu queria comprar uns discos que você tá com... Normal. Eu não sei disco nenhum. Falei assim, não, como assim, cara? Não, a Lê falou que você tá com... Eu não fiquei com nada. Não, ele falou que você comprou todos os discos. Eu não sei quem é você, não sei nada. Falei, pum. Que ano é isso? 2009, sei lá quando. Talvez estava cheio de rolo, só pra onde é que foi. Meu, lá tinha alguma coisa estranha, cara. Não sei se era superfaturamento em estúdio famoso. Não sei. Não, estou acusando ninguém. Não, não vamos acusando ninguém. Estou levantando teorias, né? É, tá tudo certo. Talvez, ah, vamos pra um estúdio que a gente pode levar, botar, porque era uma gravadora que ela tinha a sede internacional, não era isso? É, na Espanha, eu acho. É. Então, assim, olha, pô, tem um cara aqui que tá oferecendo aí 10 mil pra fazer o disco do Thunder, mas a gente tem um lugar que ele tá oferecendo 100 mil, onde a gente pode fazer lá, mas é muito mais lá fazer um esqueminha em 100 mil do que em 10 mil, né? Eu sei que eles botaram uma grande, eles pagaram um videoclip com o Raul Machado e o nosso grande amigo, nosso grande amigo, nosso grande amigo, nosso grande amigo, frequentava a sua casa, que era ali das artes, Zé Carratu. Zé Carratu. Os dois dirigindo o clipe. Olha só, outra pergunta aqui, com o Lucas Moura e James Rodrigues, será que vai? Cara, se eles jogarem, vai. O São Paulo já tá bem, tá? Agora num momento meio difícil, que eu não sei, deu um desentrosamento aí, peças que voltaram, mas, cara, vamos pra cima, hein? É, não é? Se puder, os dois estar no jogo no Corinthians, mas eu acho difícil. É, já nesse jogo. São dois jogadores extra, clássicos. É, não é? Ele ainda é, você acha? Claro, cara, ninguém a desaprende, cara. Mas o Ganso desaprendeu. Não, mas voltou agora no Fluminense, né? Depois de 20 anos. É, pois é. Não sei, você e São Paulinho também, vamos ter fé, cara. Os caras estão tudo assim, ó. É, é, sim. Ô, velho. Ai, que chato, hein? O Palmeiras foi lindo, né, cara? Foi tão lindo, né? Foi lindo. Agora eu tô preocupado contra o Corinthians, porque tá parecendo o inverso. É. São Paulo, quando foi pegar o Palmeiras, decidindo o Palmeiras em casa... Sim. Olha, ó, gente, já deu, não vamos conseguir. É a primeira vitória em casa, 1x0. Ai, o Palmeiras vai chegar lá, vai fazer 3, vai ser de novo. Isso, exato. E a gente fez aquilo, foi bem assim. Agora, com o Corinthians, já tem muita gente falando assim, ah, imagina, São Paulo já passou, São Paulo. Não, não acho que São Paulo já passou, imagina. Não, não acho que não. Não, foi difícil. Então, o povo fechou. Foi péssimo o resultado do São Paulo lá no Itaquerão. É, exatamente. Tá, né? Péssimo. São Paulo, principalmente porque o São Paulo dominou a maior parte do jogo. O certo seria o São Paulo ter saído de lá com um 0x0, 1x1, entendeu? É. Porra. Mas dá pra chegar, né? Ah, e essa é a graça do futebol, né? Só as pessoas não podem morrer, gente. Só isso. É, não podem. Entendeu? Não podem se matar. Futebol, né? Você sabe que a música não tem isso, entendeu? Já até teve uma época. Você sabe que teve uma época que quando banda de São Paulo ia tocar no Rio de Janeiro, a gente era meio vaiado. É mesmo? É. Porque existiu, cara, as pessoas não lembram, existia uma rivalidade entre São Paulo e Rio muito maior do que existe hoje. Hoje praticamente não existe. Não, acho que não. Não, tinha. Não era só com o rock, era com o futebol. Eu lembro, cara, quando era mais garoto, quando jogasse, sei lá, Corinthians e Fluminense, eu torcia para o Corinthians, porque tinha uma rivalidade entre o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, que quando o Palmeiras ia jogar com o Vasco, o Corinthians ia jogar com o Flamengo, a gente torcia pelo menos. Torcia pelos paulistas. Aí passou, no Rio também, eu lembro de show do Ira que eu fiz no Morro da Urca, acho o primeiro show que eu fiz com o Ira no Rio de Janeiro no Morro da Urca, que a gente começou assim, tocava, parava assim, dançando, dançando, parava. É nada, para, sério? Aí voltava a tocar. Um, dois, três, quatro. Para com isso, sério, mano. Parou. Vocês eram muito paulistanos, me show. Vocês eram muito paulistanos, vocês eram um retrato de São Paulo. Os titãs não eram tão paulistanos, o Ira era muito paulistanos. Mas acho que é. Tinha bandeira, tanto o estado. Mas os titãs, por exemplo, tomaram um pau em Santos, saindo do... Você lembra daquilo que você chegou a conhecer lá, o Heavy Metal? Não, já ouvi falar. Tomaram um pau de um Santis, que Santos também sempre foi uma filial do Rio de Janeiro, né? Eles têm até um soltar que me apareceu. Um S é parecido, o S deles é parecido. Olha aqui. Boa noite, Nasi e Thunder. Por que o Ira muda pouco o set list? Achei que no Festival de Bruges, no Ibira, vocês não tocaram o clandestino, prisão nas ruas. E outras, assim, o mesmo reportado de anterior, no João do Rock, Paz e Amor e Ira, abraços. Como o nome dela? Leandro Siman está falando aqui. Leandro, deixa eu falar uma coisa para você. Explica isso para a gente. Primeiro, olha, se você vai ver um show dos Rolling Stones, se você vai ver um show do The Who, como eu vi, se você vai ver um show do Black Sabbath, todas essas grandes bandas, eles têm um set list praticamente fechado. Entendeu? Eu digo praticamente porque, às vezes, toda banda chega e fala assim, ah, vamos relembrar essa música? Vamos relembrar aquela? Sim. São 2%. Porque as pessoas... Outro dia, o Roger Dautry, Deus no céu e Roger Dautry na terra, falou, cara, você pensa em gravar um disco novo do The Who? Ele falou, não, não vou gravar mais disco do The Who. Sabe por quê? Gravei o último, ninguém ouve as músicas, é só ver as últimas. Só. Então, cara, a gente pode, o Ira muda, entendeu? Só que assim, veja só, eu toco em São Paulo com um repertório, aí eu vou tocar lá em Chapada dos Guimarães, eu tenho que mudar o repertório? Não. O repertório, pô, o repertório tem que se aperfeiçoar, porque não são só as músicas. Você vai alinhando o set list, né? A música, a execução fica melhor. Claro. Entendeu? Agora, tem músicas que as pessoas pedem muito. Pô, o Ira tem 12 álbuns, cara. Deve ser 120 músicas pra gente selecionar 20 e poucas num show. Sim. Não dá. Sempre vai ter um cara assim, ai, toca o dia, semana, mês, toca Ninguém Precisa da Guerra, toca Marina Foi Pro Mar. Só que não é assim que roda as coisas, entendeu? É difícil. A coisa não é... Então, a gente prepara um show, cara. Eu vou te falar uma coisa agora, que a gente tá ao vivo. Fala esse papinho aí, o rock morreu, o rock morreu. Conversa. Conversa. Então, eu vou contar pra vocês agora o meu fim de semana. Fui tocar na Chapada de Guimarães, um festival de inverno lá, onde cada noite era um ritmo, né? Pois é, nós batemos o recorde de público, que não foi o dia do sertanejo nem nada. Saquei. Aí fomos pra São Caetano, outro festival que agora eu me esqueço o que foi, acho que 146 anos da cidade de São Caetano. Sim, sim, é verdade. A gente para Lamas, teve a noite do sertanejo, teve a noite do não sei o que, quem que bateu o recorde público? Irei para Lamas. Sim. Aí fui para o meu terceiro show, Iperó, 120km de São Paulo, festival de inverno também, de balonismo, etc e tal. Vários dias. Quem bateu o recorde? O rock. O show do Iriam. Então, cara... O rock não morreu, não. O rock não morreu, cara. Só que ele não tá mais no programa do Luciano Huck. No Faustão ainda deu uma hora pra gente. Não tá em outros programas. Não tá nas grandes redes comerciais. Mas, cara, eu vejo no meu show, Thunder, você deve ver também. Claro que tem uma grande porcentagem de pessoas acima de 40 anos, entendeu? Mas a maior parte, uma parte não, uma boa parte é um público mais jovem, cara. Mas eu conheço bandas jovens, de jovenzinhos, bandas jovens muito legais, cara, de bandas incríveis. Filha do nosso amigo, o Fábio Italiaferri, a Sofia, veio aqui, fez um dos melhores episódios com a gente. Ela é uma jovenzinha, que tem uma banda deliciosa, se chama Sofia Chabral e uma enorme perda de tempo. Muito bom. Eu fui no show dela e foi incrível. Os discos dela, as letras são inteligentíssimas. Ela tem um público cativo que vai lá e faz uma coisa acontecer. Conheço bandas jovens, o rock realmente não morreu. Pode ter morrido no seu coração. Seu coração está velho, cai com medo. Mas o rock não morreu, ele está pulsante. E ela lançou um disco, um disco em vinil, pela Caixa de Som, uma arte linda de capa, um puta vinil lindão. Sim. Como foi trabalhar isso? Como foi a receptividade do vinil? Cara, de todo disco, né? É bom, né? Porque é difícil uma banda com o Ira, ou para toda banda com o Ira, que tem 35, 30, 40 anos, fazer um disco. Devolta em 37, vocês têm muito mais que isso. Já temos 40 anos de banda. Mais de 40 anos. Oficialmente os 42. Eu acho que a carreira do Ira, ela é oficialmente inaugurada em outubro de 81, com o primeiro show lá na PUC. 42 anos. Mas oficialmente o Ira começa mesmo em 82. Quando o Vítor e o... Aí começa a gente tocar, aí começa a história mesmo. Eu achava que aquele primeiro show seria só um primeiro show e adeus. Isso aqui. Um sonho de uma noite de verão. Só isso. Fora a pergunta mesmo. Não, vira bem, Nathir. Eu tinha um pouco o foco. Não, não, não. Porque o Ira, o Ira gravou esse LP. Ah, o LP. Tá. Esse foi um dos discos, cara. É um disco novo, um disco inédito. Então, primeiro lançamos em streaming. E foi dos discos mais elogiados de toda a nossa carreira. Quando eu falei sobre bandas da nossa geração, é difícil a gente fazer, um disco. E se a gente, pelo menos o Ira pensa assim, tem que fazer um disco para concorrer com nossos melhores. Sim. Entendeu? Se não, não lança. É lógico. Então, o Ira demorou dentro da nossa volta. Pô, tudo bem, lançamos o Folk, que eu acho um projeto do Ira também. Sim. Muito acalhar na pandemia, inclusive. Sim, foi uma coisa, como é que você diz? Um insight bacana. É, e uma coisa que o universo conspirou a nosso favor. Sim. E que rendeu muitos shows para a gente. Agora, praticamente, não tem demanda desse show. Mas é um show que eu gosto de fazer. Sim. Então, cara, o Ira só fez um disco quando nós chegamos a um ponto que reunimos, no mínimo, dez músicas à altura das nossas melhores músicas. É. Sim. E aí fomos lá e gravamos. Saquei. Hoje em dia está assim, Tander. Quando eu comecei na indústria fonográfica, vender disco é que nem vender água no deserto. Entendeu? Então, a gente estava numa gravadora, você era cobrado um disco por ano. É. Por isso que também teve discos irregulares. Porque nem sempre... Quando você faz um primeiro disco, isso é uma condição sine qua non, para qualquer banda, em qualquer época. Você chega para o primeiro disco, já com o resumo que você fez na batalha, no dia a dia, entendeu? Nos pequenos lugares. É. Já chega com vinte músicas para você selecionar dez. É. Segundo disco também, depois você começa assim, né? O que cantarei depois. Se cobrar mais também, né? Por exemplo, os três discos, os primeiros três discos do Ira são sensacionais. Os dois primeiros, os mais mods, né? O primeiro é uma coisa que eu conheço ele de cor e salteado, assim, impressionante. Viver no aparelho, mudança de comportamento, né? E o psicoacústico. Puta trio, entendeu? Sim. Depois começam discos irregulares do Ira. Por quê? Mudança de ambiente. Experimentações. Outras coisas, tá? Edgar com disco solo. Sim. É, pô, eu lá me envolvendo mais com rap, o Ira deu uma desfocada. Sim. E aí o vinil acabou. Depois entrou a hora do CD e também tinha que ser um CD por ano. Hoje, eu acho, pelo menos nessa coisa, pelo menos nós somos artistas independentes, eu acho que quem não é, tem essa pressão até hoje. Sabe aí. Isso que elas cobram. Ah, tipo uma Anitta, uma dupla sertaneja, eu acho que tem que ter. Isso, infelizmente, é uma regra para quem está no auge do sucesso. Eu não acho que isso é uma coisa sadia. Eu acho que hoje está assim, faz disco quando tem música boa nova. Ou uma boa ideia, porque vocês precisam, eu lembro que em 97 ou 8, que vocês revelaram para o Brasil o artista Júpiter Maçã com Misa da Xotã, aquele disco que é foda, quando vocês fizeram um disco de versões, né, cara? Sim, eu acho que é um prêmio da PCA, de melhor artista popular, foi. Vocês trouxeram o hit de volta, mano. O hit, velho, nosso amigão hit, velho. Aquilo foi espetacular. É um dos meus discos preferidos, cara. É muito foda aquele disco. Marcelo Sossequente. É. E assim, escolher aquele repertório deve ter sido um puta prazer. É, foi bom e difícil também. Imagino. A gente devia ter várias coisas. Várias ideias, é. E você tem que escolher algumas, bicho. Aquele disco foi foda também. Foi foda. Grandes ideias. E agora é o disco solo. Sim. O seu disco solo. Mais um. Como foi escolher esse repertório? Então, esse disco, Tander, é um disco diferente dos outros que eu fiz, né? Eu já tenho, acho que, sete discos solos. Meus discos solos, três com os Irmãos do Blues, depois Os Anjos Não Osam Pisar. É, Nase Vivo na Cena, Perigoso, é B7. Esse é meu oitavo disco solo. É bastante coisa. É, desde 94, acho que eu iniciei minha carreira solo. Ele é o primeiro que eu não faço com uma banda arregimentada, ou seja... Uma banda pra gravar o disco. É, esse é um disco mais de intérprete, né? Do que exatamente de band leader. Isso aqui. Mas foi muito bom. Então, por exemplo, essa é a primeira vez que eu falo. Sobre esse meu disco. São oito músicas, né? Tem uma inédita, uma parceria minha com o Johnny Boy. Um blues meio jazzy, entendeu? Aí tem versões de compositores que eu acho incríveis. E a maior parte fazendo uma coisa bem diferente. Então, tem Martinho da Vila, transformado em bluegrass. Olha só. Tem o Ira, versão blues de Dias de Luta. Tem Erasmo Carlos. Grande Erasmo. Do disco dele de 73. Carlos Erasmo. Carlos Erasmo. Tem a Não Te Quero Santa. Sensacional. Não Te Quero Santa. Fantástico. Tem também Zé Rodrigues. Uma que chama Devolve Meus LPs. Você conhece a música? Maravilhoso. Zé Rodrigues maravilhoso. Tim Maia. Uma música de 71 dele. Como é que você conseguiu isso? Eu tenho esse disco em casa. Sabe aquelas coisas que eu ouvi a minha vida inteira? Com quem você falou pra gravar essa música? Não. Eu mandei agora os caras que se virem com a editora lá. Certo, certo. Mas assim, era uma coisa, um disco que eu tenho, um disco de 71, eu acho. Que eu ouvia, sabe aquela música que eu falei assim? Um dia eu quero gravar essa música. Sim, sim. Um dia. Então essas são coisas que são, acho que deve ter outra. Ah, MC5 tem também. Uau! Uma versão eletrônica do Mody Waters. Caramba! É, eu acho que... Tá, tá, Tita. Eu acho que eu falei todas aqui. Que legal. E é um disco, eu acho que o dos meus trabalhos solos é o mais assim de intérprete. Entendeu? Porque eu pude navegar por ondas diferentes, colocar registros de voz, interpretações diferentes, entendeu? Eu acho que tá na hora. Eu acho que tem essa coisa, né? Eu tô com 61, vou lançar esse disco quando estiver praticamente fazendo 62. Eu acho que é a idade de uma certa... Uma certa, não. Uma maturidade como intérprete, entendeu? Deixa eu fazer um disco. Não assim, quando você pega uma banda, que eu sempre tive uma banda incrível, né? Fora o Ira, também uma banda solos, ou Irmãos do Blues. Sempre músicos excelentes que eu escolho a dedo. Mas nessa, foi interessante viajar com músicos e bandas diferentes, próprias pra linguagem. É uma liberdade pra mim. Entendeu? Você, além de lançar os discos, teve um momento de lançar a biografia. Foi muito louco nessa sua biografia, porque ela resultou... Quando ela ficou pronta, ela tava indo pra finalizar e daí teve uma reviravolta incrível. A gente se encontrava nessa época, eu lembro que eu falava pra você... Para, Nasi. E eu assim... Não, não vou parar. Eu traio, eu vou adiante. Nasi, para, Nasi. Daí eu assim... Não, não, não vou parar. E daí, de repente, você... Você teve uma iluminação, né, bicho? Que você voltou a falar com teu irmão. Não só você, mas o meu orientador. Eu não gosto da palavra guru, tá? Mas o meu babá, meu babalorixá. Sim. Meu orientador. Ele foi um cara que foi importante. Ah, Nasi, sempre não precisava disso pra entender as coisas. Não é bem assim na vida. Não é bem assim na vida. Ele também, como muita gente, foi pingando uma gotinha de sabedoria, de resiliência na minha cabeça até a hora que chegou. E eu acredito que isso era o nosso. O nosso destino fez parte. Foi muito novo essa história. Eu não gosto, às vezes, muito de falar de religião. Porque eu não gosto de falar essa coisa. Ah, eu parei de usar drogas por causa de Cristo. Isso não existe. Mas a gente entende assim, né? Você para com você. Eu não fui pro Cristo. Você pode ir pra igreja. E falar assim, ó, o ideal é... Não, enfim. As pessoas têm que procurar. Sim. Mas a verdade, a força tem que estar dentro da pessoa. Sim. Não é Jesus Cristo que vai chegar aqui e vai parar de tirar cocaína. Mas você conversando com pessoas com o mesmo problema que você, você pode chegar a conclusões mais interessantes. Sabendo que você não é especial. Que isso é um processo. É que as histórias são todas iguais, como a gente fala. Mas daí teve a chance de lançar a biografia. Daí você fez uma... Você participou de um filme. A biografia A Ira de Nazi. Onde eu comprei? Ainda tem a venda A Ira de Nazi? Sim. É da Belas Letras. Aliás... Belas Letras é uma bela editora, viu? Especialidade lá da Serra Gaúcha, lá de... Como é que é o nome da cidade? Gramado? Não, não. Caxias do Sul. Caxias do Sul. De Caxias do Sul. Que, aliás, deixa eu falar também em primeira mão, que está começando a trabalhar a primeira biografia do Ira. Ah, aí sim. Que legal. Estou conversando com a gente, a Belas Letras. Acho que é um processo que parece que vai iniciar agora e eu acho que o Ira merece isso. Por mais que a Ira de Nazi foi também uma espécie de biografia do Ira... Quantas histórias pessoais também. Claro, contando. Ao contar a minha história, eu conto a história do Ira. Sim, sim. Porque eu até brinco que eu fundei o Ira e afundei o Ira, né? Sim, mas assim... E depois também o Ira ressurgiu. É que eu acho que uma biografia do Ira vai contar as datas, comentar discos... Sim, aprofundar mais. Interessante. Eu gostei. Eu vou ler. Lerei se sair. Sim. E daí depois você fez um filme, você participou como ator de um filme. Não, isso foi na época da separação do Ira, cara. Foi, né? Foi. Foi louco isso. Foi foda. Foi louco, não foi? Porque eu fazia um personagem... Eu lembro de ver a cena. Achei louco. Não, eu cheirava... Não, eu faço personagem que eu estou cheirando lá. Tanto que eu ia falar assim... Está vendo? Tem que ter de estar mesmo. Está cheirando cocaína. Era pó de proteína que eu cheirava. Sim, claro. Mas eu te juro que eu cheirava aquilo. Dava uma memória eufórica. Dava. Dava. Claro, lógico. E, cara, você sabe que assim, o diretor... Você gostou da experiência como ator? Gostei pra caralho. É legal. Você sabe que eu recusei muita coisa na Globo pra fazer algumas dessas minisséries? Sim. Porque você tem que ficar 20 dias, 15 dias parado. Não dá pra fazer isso comigo, pelo que eu ganho. Sim. E com meus companheiros também. Sim. Eu recusei várias dessas que passavam assim... Essas séries criminais que a Globo... Sempre fazia coisa assim. Policial Federal, Delegado, Bandido... O mafioso. Sempre, é. O delegado. Delegado Nassi. Achei, achei. Teve o lance do seu programa no Canal Brasil. Sim, não. Mas é só finalizar bem rapidamente. Esse filme chamado Sem Fio, que vocês encontram no YouTube, tá? Ganhou um prêmio de excelência em filmografia no Canadá. E me chamaram pra fazer um atendente de CVV. Não existe mais CVV, né? Não sei. Existe? Não sei, cara. Acho que não. Atendi as pessoas. Ah, eu quero me matar. Ah, não. As pessoas agora vão no Instagram. E eu era um viciado em cocaína. Completamente niilista, depressivo. Porque eu atendi as pessoas enquanto ficava olhando o cinema em pornô. Aham. E falando assim... Um personagem bem verdadeiro. Simado mesmo. E brigava pra caralho. Sim. E na época, cara, eu canalizei toda a minha raiva que eu tinha com aquilo que eu tava enfrentando. Aqui? Ah, sim. Eu enfrentei toda a minha raiva. Porque eu fui até pra trás. Porque a raiva foi grande. Sim. Eu canalizei toda a minha raiva que eu tinha pela aquela interdição espúria. Sim. Que eu fui envolvido, né? Foi tênis. Eu joguei tudo no personagem. Sim. Entendeu? Aí o diretor, o Tiara Ju Aranovic, ele falava assim, cara, eu tenho que preparar os atores antes de você chegar. Porque eu fiz, sem ter estudado o que os atores falam, estudam em Stanislavski, né? Saquei. Que é no action. Saquei. Eu pegava o roteiro, meus objetivos de fala, improvisava o resto. Entendeu? Selvagem. Pegando as coisas que eu tava vivendo. Entendeu? Sacou? Tipo Daniel Leigh Dillis. Pô. É. Pra mim, foi uma... Foi uma... Terapêutico. Foi? É. E o programa na TV? Foi muito bom, Ternardo. Seis anos, né? Com o Nase Noite Adentro. É, eu fiz com você lá no Madame Satã. Foi, foi legal. Era o André? Quem? Que dirigia? O Barsinski, sim. O André Barsinski. Também com o nosso amigo Lacana. Só. Foi muito bom. Infelizmente, eu já tinha preparado a sétima temporada e mudou direção lá no Canal Brasil. Sim. Eu tinha muitas outras ideias pra isso. Animação, eu fiz também o... As Ghost Riders. Ah, não. Como é que é? Na MTV? É, eu fiz um desenho animado, uma série. É. Na MTV? É, que eu não fazia assim as pessoas renascerem. Ó, internautas, dê aí. Internautas, por favor. Star Ghost. Star Ghost, como é que é? Saiu até DVD disso. É mesmo? É. Você ganhou uma grana? Eu nem lembro, Tandé. Você não lembra? Não, é. Acho que não. Tem essa pergunta aqui. Rock Star Ghost. Rock Star Ghost, é. É barato. O Cristiano Paulino Leal, precisa voltar a BH. Aqui um jovem adorador de rock and roll, Eduira, de 51 anos, e que ouve a banda desde os 15 anos, lá de 87. Abraços pra vocês. Lá de Belo Horizonte? Eles são de Belo Horizonte, você tem que voltar pra lá. Pra Belo Horizonte? Sim, BH. BH é Belo Horizonte. Qual é o nome dele? É o Cristiano Paulino Leal. Ô, Cristiano, deixa eu te falar, esse show que o Ira tá fazendo, aliás, deixa eu te dar um toque. Dia 11 e 12, o Ira tá fazendo alguns shows celebrativos do Psicoacústica, tá? Que completa 35 anos, né? Agora em 2023. Certo. Então, a gente já fez aqui no Teatro Bradesco, no começo do ano, devido ao sucesso, estamos voltando agora pra dia 11 e 12 no Teatro Bradesco, que fica lá no Shopping Bubble, né? Então, temos datas também em Curitiba, em Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eu agora não tenho de cabeça, mas vocês podem entrar no Oficial Ira e verem isso. A gente vai pro Belo Horizonte com esse show. Por falar nisso, você tá produzindo, ou acabou já de produzir, um documentário. Sim. Você falou pra mim hoje à tarde. Fala desse documentário. Então, eu sou produtor, um dos idealizadores, um dos roteiristas, né? É a menina dos meus olhos, né? Foi lançado já, aliás, ganhou os dois grandes prêmios no Brasil, né? Melhor documentário no Festival Internacional do Rio de Janeiro e melhor documentário também em São Paulo. Chama Exu e o Universo. Ele foi gravado na Nigéria, em algumas cidades, onde eu sou recolhido a cada dois anos. Você vai pra lá. Vou pra lá, fico recolhido. Eu sou iniciado no culto de Fá, no culto de Orixá, quase 15 anos, no Ududua, templo dos Orixás, do Babal Orixá e professor, escritor King, né? Nigeriano que tá radicado no Brasil já há 30 anos. E comecei esse projeto com o diretor Tiago Zanato, lá em 2013, 2015, começou em 2017, tá? Então, foi lançado já agora, no último, na última safra, foi esse ano que eu ganho esses dois prêmios, né? Tá rodando o mundo, né? Eu espero uma hora a gente fechar isso em streaming. Qual o cerne? Na verdade, o coração desse filme é a luta contra a intolerância religiosa. Que no Brasil tomou força nos últimos anos, né? Inclusive, teve uma mãe de Oxum, que está retratada no nosso filme, que agora foi o primeiro caso dela conseguir asilo político nos Estados Unidos. Ela tá no nosso filme. Sendo assim, você sabe, tem grupos, não só no Rio de Janeiro, mas principalmente no Rio de Janeiro, que é um colúio entre certas igrejas e certos pastores e o crime organizado. Então, são grupos de traficantes chamados Traficantes de Cristo ou Traficantes de Jesus. Que coisa linda! É emocionante! Dá vontade, né? Imagina a hóstia deles! Uma emoção estranha! E eles expulsaram. Então, tem cenas desse filme que a gente gravou em 2017, com esses traficantes entrando e falando assim, agora quebra tudo! Quebra aquilo lá! Quebra aí! Você que é demônio é chefe! Quebra aquilo lá também! Aí depois os caras postam como ameaça, expulsam, entendeu? Das comunidades mais carentes, porque a religião de Orixá sempre foi a religião dos afrodescendentes e das pessoas principalmente carentes. Infelizmente, no Brasil, a gente vive esse fenômeno da bancada evangélica e de tantas atrocidades que vivem. Então, esse filme partiu de Exu, que é uma figura central no que a gente chama de cosmogonia Ketunago, ou seja, o coração da religião de Orixá, que é lá entre a Nigéria e o Benin, e que é demonizado no Brasil. Por quê? Isso é uma coisa que vem desde a colonização para falar assim, esse teu Deus não presta. Entendeu? Ah, ele tem um símbolo fálico, ele é o diabo. Vem aqui, você tem que ser católico. Isso eles fazem com índio até hoje, fizeram isso com os escravos, mas os escravos, né? Eles cultuavam São Benedito aqui e tinha Exu aqui embaixo. Sim. Então, isso, esse trabalho, por isso que eu falo, essa é a menina dos meus olhos, cara. Entendeu? Eu considero isso mais importante para mim do que guardar as devidas proporções, os discos que eu fiz. Interessante ser lançado agora, né? Porque a gente passou por quatro anos de governo estranho que perseguia, passou a ser oficial, essa perseguição já é antiga, mas assim, passou a ser oficial e um respaldo das polícias, inclusive, das milícias, de perseguir as pessoas que estendiam roupas brancas nos varais, cara. Isso é muito grave, cara. Isso é um comércio, né, cara? Eu não vou, ó, eu não quero aqui, gente, até o John Lennon está caindo aqui, eu não quero aqui fazer apologia, não quero generalizar todas as igrejas evangélicas onde é o pé tem costais, não é isso, tá? Existe coisa ruim em todas as religiões, inclusive na minha, tá? Agora, o que eu estou falando é essa indústria neopétencostal, essas grandes redes, né, que tomam dinheiro das pessoas, através da desesperança delas, as pessoas estão lá frágeis, desesperadas. Construem impérios, né? Querem, e as pessoas tomam, as pessoas que mal têm o que comer, tiram pouco o que têm. Isso, infelizmente, todos os governos se ajoelham a isso. Infelizmente, até o atual, tá? Que cada vez mais se tem isenção de cobrança, né? É, isso é uma questão a ser resolvida, né, amigos? Eu acho isso, cara, uma coisa difícil. O cara tem uma emissora de televisão, bicho. Aliás, o cara, não todos eles têm programas de televisão. E rádios. É muito foda isso, cara. Isso ainda tem que ser resolvido, viu, amigos? Nós, a gente tá no limite, a gente passou no limite, na verdade, né? Desculpa aí, pessoal. Isso é um clássico. O que a gente tem que combinar, assim, Nazi Thunder 2. É, vamos se ver mais. Sim. Né? Tava com saudade de você. Quando estiver passando lá no Morro do Querozene, sobe lá. Vou dar uma pedalada até lá, pra gente conversa. Você tá morando no mesmo lugar, eu sei onde é. Eu sei exatamente onde é. Querozene. Deixa comigo. Que é nóis. É, é isso aí. Obrigado, mano. Obrigado. Valeu. Semana que vem tem mais, hein? A gente já volta. Obrigado. Obrigado.